Quem eu sou, velho, o Alan tá com muita pressa, só quer trabalhar. É pra falar no jogo, é pra falar no jogo, é pra falar no jogo. Ô, mano, na moral, velho. Ah, é direito eu não acho, porque eu não vou ouvir direito. Alô, vai cá, tá me ouvindo, mano? O som tá cortando o nome da seu. O som tá cortando o nome da sua. Alô, tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Eu tô ouvindo você, Vixi, você tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Alan, Alan. Se tiver me ouvindo, fala Jerego Tango. Vixi, tá me ouvindo? Vixi, tá me ouvindo? Fala meu nome. Calma, deixa eu ver seu nome de novo. Vai lá, vai lá. Sai de perto de mim, cara. Vai lá, cara. Tá ficando mais longe, vai. Você tá ficando mais longe pra você? Eu não tô mais te ouvindo. Cala a boca, senhora! Eu quero ouvir o Alan! Ô, mano, essa mulher não para de falar, velho. Ô, tô nervoso, eu queria ouvir você. Ela não vai ficar gritando, meu. Vixi, pinguim, mano. A gente tá com a skin do Dino, mano. O cara tá com a skin do Dino, velho. Bom, fechou. Nossa, cara. Não, não. Eu sou eu! Você tá com o olho muito azul, cara. O que você tá com a skin do Dino? Mano, mas o meu não tá traduzido essa carta. Pode procurar aquela caixa de gravadores. Ah, tá. Ó, tem mais carta aí pra ler, mano. Ah, obrigado. Deus te abençoe. Os geradores não deviam estar funcionando assim. Talvez o Johnny tenha algo escondido neste labirinto ou os cabos estão piores que as séries. Nós agradecemos todos os nossos patros e Johnny. Ô, na moral, eu vou embora, velho. Vai, mexe perto dessa jossa, mano. Na moral, mano. Ninguém precisa ler, não, mano. Quem precisa ler, se tiver mais de duas lembras, eu não consigo. Tem que ligar o gerador, então? Não entendi. Eu não entendi também, mano. A gente vai descobrir agora. Tá, tá. Aqui, aqui tá mais calmo. Não dá pra ouvir, velho. Não, aqui tá melhor, aqui tá melhor. Graças a Deus, mano. Aqui, ó. Tem um negócio aqui, ó. Tem um negócio aqui, ó. Gente, me espera, gente. Vocês só foram embora. Desculpa, Karp. A lanterna aqui, ó. Ó, pega a lanterna, pega o gravador. Chegou mais um gerê, Gotamu. Peguei uma lanterna. Ainda tá usando o manual. Agora tá pra ouvir cacetes. Onde que eu vou ouvir cacetes? Onde que eu vou ouvir cacetes? Tem que pegar o cacete na mesa. Manual. Ah, agora eu consigo ouvir cacetes. Ah, agora eu consigo ouvir cacetes. Onde que eu vou ouvir cacetes? Não tem tantos cacetes? Como ligando a perna? Eu vou ter que deixar um negócio aqui, ó. Esse é o Jones. 10 PM, Sunday. Eu trabalho no Jony Honk. Cowboy e Karatelisson. Tem tantas coisas estranhas acontecendo no FUR, que eu não posso ignorar. Tudo começa com uma ideia top. Se você está ouvindo isso, eu vou precisar de ajuda. Eu estou fazendo um lugar de caratê, mano. Não, eu não faço caratê. Eu faço com um lugar restrito. Não perguntei? Estou na Dourada. Inclusive, eu vou mudar pra Laranja. Segunda-feira, mano. Que bom, hein, Fal. Coisa boa isso, né? É, cara. Quem encontra a construção no labirinto. Ai, cara! O que é isso? Ai, cara! Ele está acostando com isso, mano. Que faceta. É porque é um labirinto de temática. De segundo, você vai falar. É um labirinto de terror. De medo. Olha o cogumelo. Alguém come? Ele foi assado. Mário. Conhece o Mário? Mário, cara. Ai, eu lembro. Esse jogo foi o da onça. Que onça? A pintada que eu te dei. Ah, é verdade. Eu lembrei dessa pintada. Caraca, velho. Eu lembro da pintada. Nunca esqueci. Ai, que gostoso. Gente, gente! Tem um bicho aqui! Ah, o problema é seu, né, Paul? Well, ain't no dead in here. Eu me perdi de vocês. Cadê vocês? Eu posso falar pra trás. Ele zerou o jogo já. Ele zerou. Eu falei pra trás e ele entrou à direita aqui, ó. Quer ver, ó. Ah, não. Pior que ele foi pro lado certo ali. Tem se saída, Alan. Vem cá. Ele foi pro lado certo. Cara, pelo amor de Deus. Ele foi pro... É pra ir pra onde o Pato tá falando? Gente, eu me perdi! Nossa, é sempre isso, né? É sempre isso. Mano. Oh, cabeça do tabaco! Cheguei, cara. Tô logo na sua frente, Nanan. Uuuuh! Nossa, Paul. Impressionante mesmo. Caramba, Paul. Uau, eu caguei na minha cueca aqui, tá? Eu tava mudando a sensibilidade do rato, mano. Cara... Tava esperando vocês, mano. Cara, sabe o que você precisa fazer? Tomar um... Quem foi seguir eu, cara? Vocês estavam no caminhado. Eu tô achando que ele tá usando vape. É porque eu tô pensando muito, mano. Aqui, ó. Tem coisa aqui, ó. Ok. É Maze, Survival Guide. Gente, eu vi um homem. Um homem? É um homem. Ai, que acusa, Becker! Gente, tá escrito aqui, pra quem quer que seja, que esteja a correr no escuro, é assustador. E que tal não? Obrigado. Very thank you. Pra quem que servem esses caderninhos? Ah, dá pra pegar, eu vou pegar. Vou colecionar os caderninhos, mano. Cheguei dois caderninhos de três. Ai, que acuda! Oh, seus caras! Para de ruxar! Vocês estão ruxando sem mim. Oi, Foxy. Foxy Spirit, tudo bem? Tá só a prova do Harry Potter. Eu fiquei pra trás, porque vocês saíram andando igual uns... Ai! Me espera! Me espera! Aí. Peguei. Tá falando da bússola? Que bússola! Peguei aqui, ó. Como é que eu uso a bússola? Como é que eu uso a bússola? Um, dois. Como é esse aqui? Eu sou o rosa, eu sou rosa, tá? Eu sou o verdinho. Como que muda a cor? Botão direito. Eu sou azul. Eu sou o rosa. Pau, o menino acabou de falar que ele é o rosa. Eu sou o vermalho. O px falou que era o vermelho também, Pau. Não, eu falei que eu sou o verdinho. Eu sou o verdinho, cara! Eu sou o verdinho, cara! Você tá desperdiçando, cara! Como é que eu pego o revólver de novo? Eu esqueci! Cara, eu tô jogando no chão. Ó, pra pegar o revólver tem que achar ele. Tá na casa de vidro. Ah, não. É a lanterna. É a lanterna. Como é que bota a lanterna na mão? Ah, tem coisa aqui, ó. Tem duas equipações. Não é outra equipação. Ih, aqui tá em obra. Tá em obra, tá em obra, Pau. Tá em obra. Tá em obra mesmo. Investiga a zona restrita, nosso objetivo. Tá. Onde é que é a zona restrita? Ô, Zé Ruela. É um Zé Ruela, né? Ah, eu não tô vendo a lanterna do Alan pra ele me assustar, não. Imagina, olha só, gente. Cara, eu descobri como é que desliga, mano. Um dia eu vou descobrir. Ah, é um aprendiz. Um cara escondido pra dar suda, gente. Um facho de luz saindo do mar, velho. Cara, tá fechado. É aí, achou. Ô, o vestido foi pra cá, ó. Ele foi jogando os docinhos. Opa. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, não tem que ter sequido tudo. Não fosse para odia, poderia ter mais propinquedo para montar tudo. Aqui, ó. raus to do ladrinho pro ladrinho pro ladrinho pro ladrinho. É que? Estrelas, estrelas. Só escrever estrelas aí. Dá licença. Claramente não é estrelas, porque a última é um E, né, cara? É S, seu cu de burro? É S. Coloca, então, estrelas, então. Eu não sei usar o bagulho, cara. Eu não paro de jogar negócio. É… Gente, a gente tem que achar… A gente tem que ter resposta aqui, ó. Aqui, gaciuda. A resposta foi nas estátuas, Alan. Pelo amor de Deus. É, mano. Ah, falou pra vocês, viu, hein, mano? É muita burrice pra gente aturar. Eu tô que você tá com o chapéuzinho de burro. Vamos lá, Cap, porque não dá, mano. Muita burrice. Muita burrice esses dois aí. Eu não aguento mais esses caras aí, mano. Eu vou ficar na sua vida com você. Vamos, Cap. Isso, vai jogando o cotonetezinho. Cap, o segredo de um labirinto… Você sabe qual que é o segredo do labirinto? Qual que é o segredo do labirinto? Se você tiver um labirinto, você… Ai, 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 ai. Que que é isso? Não viu isso? Eu não vi nada. Mano, veio um vulto pra cima de mim, cara. Eu não sei se alguém falha inglês. Veio um vulto pra cima de mim. É o quê? É… A mãozinha aqui pra fora. O que que é isso aqui, ó? Ah, mano, não era pra ser a mãozinha, cara. Não! Tem becil. Não! Ô, ô, ô! O que que é isso? É o carrinho do coiso, mano. É um carrinhozinho. Mano, não tinha um jogo que a gente… O jogo que era de terror também, aí tinha um Juninho no Velotron? Sim. Não lembro. Que que são essas caveiras? Aí, as estátuas. Ah, tem letra nas estátuas. Mas isso não é uma estátua, cara. É uma caveira. Isso, crânio. É um crânio, não é uma caveira. Tem letra? Onde que tem letra? Eu não sabo. Não tem letra. Vamos. Pra que lado que estou indo? Cara, mantém sempre a esquerda, assim, que aí você vai… É, Fal, Fal, você ia me falar qual o segredo? Então, você tem que escolher um lado, assim, ó. Você pode escolher, ah, o muro vai ficar sempre a minha esquerda. Aí você vai andando sempre com o muro à tua esquerda. Entendeu? Ah, entendi. Caraca, eu não sabia que… E aí você vai achar a saída uma hora ou outra. Ô, Fal, você que entende essas coisas aqui. O que que é isso aqui? Isso aí, cara, é um fêmur, tá ligado. É um fêmur bem grosso, né? É um fêmur bem grande. Caramba. Caramba. Esse fêmur tá bem duro, né? É um fêmur bem… Ou é o maior rosto do corpo do corpo do corpo. Caramba, é um fêmur bem grosso. Não, mano. Meu garoto, Robert, já está morrendo por quase dois dias agora. Nós não estamos passando o suficiente. Estou levando por mim mesmo para conseguir o suficiente. Eu estou até falando, mano. Ô, o Alan está ruxando, velho. Caraca, Alan. Cara, eu tô pegando as pita pra ouvir a história, cara. Eu tô pegando, eu tô pegando essa ruela. Como é que vai pegar se você já passar na frente com esse aspirador ligado? Olha, eu só vou pegar a pinta se você pegar a folha. Tem um cara na frente, assustador, né? Tem um cara na frente, que está me assustando. Tem mesmo onde? Eu subi na pinta. Não sei. Descobriu um mecanismo qualquer aqui. Será que controla alguma coisa? Não, agora fala com sotaque português, vai. Tá. Eu subi na pinta quando eu pensava que ele estava me olhando. Mas então ele se mudou. Desculpa. Eu não o vejo muito bem. Então... Poderia ter sido algo errado com os seus olhos. Se você está indo por aqui, tenha cuidado. E não se perdi. Fala alguém para ir pegar esse cara quando eu estou fora. Nada. Não sei, velho. Esse arbusto rosnou para mim, velho. Tá achando que é Harry Potter, Cassino? Ai, Cassilda Becker! Rosnou mesmo. Aqui, ó. Tá escrito aqui, ó. Umas quantas estátuas nessa direção. O nome são destruídos, mas tem algumas letras. E.Q. Tá escrito E.Q. Alice? Que? Que? Cara. Me perdi? Que? Tinha uma em outra na esquerda. Um alltså? Oh. Um collet? O outro povo tem uma surpresa. Que questione? Eu sto com o subtilismo. O que fazer com essa estátua? Eu achei uma estátua, ó. Tem um churinho nela. O que faz com essa estátua? Agora como é que você acende, Eugênio? Alguma coisa? Desliguei aqui primeiro. Olha os seus cacilda! Quase, quase. Faltou um, mano. Calma, calma, eu resolvo. Acende-se aí. Vocês estão me atrapalhando, né? Vai, gente. Cadê o Paulo? O Paulo é inteligente. Quer que eu faça? Vocês vão me dar liberdade? Então vai, eu faço. Pronto, pronto, pronto. Faz aí, Paulo, vai. Você nem sabe o que ele está fazendo, o Cap. Ele nem viu a instrução aqui no papel, mano. Ele nem viu. Agora vai, só terminar. Ah, alguém pisou. Ai, ai! Mano, tem um bicho ali mesmo. Tem um bichão ali mesmo. É, não tem para onde ir. Para de apertar, mano. Cara, tem que ser um de cada vez, mano. Ó, ó, deixa eu apertar. Deixa eu, deixa... Vai, VX, pisa lá agora. Calma. Calma. Primeiro. Cara, o VX não vai conseguir resolver, mano. Você me respeita. Calma, tem que desligar. Vai, você tem dois minutos. Não, não tá certo. Calma, calma, calma. Não, 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 não. Tá certo. Aperta esse. Aperta esse. E daí você vai se virar agora. Mano. Que raiva, que raiva. E se a gente subir o mesmo tempo, acho que falta. Os imprevistos. Tá ligado? Não, não, não. Uau. Pronto, vai Alan, pisa aí. Calma, calma. Não, não, não. Não pode deixar. Ai... Calma, é só apertar de novo. Não, não, não. Tá certo, tá certo. Aperta aí. Desliga aqui. E aí agora liga aqui. E aí liga aqui. Ah. Pera. Aí... Aí... Desliga aqui, né? Ah, não. Tô pisando. Por que você pisou nessa porra aí, Paulo? Cara, pra ajudar. Tô querendo ajudar. Ó, o problema é que você não tá ajudando. Você tá atrapalhando, mano. Tá ligado com o famoso... Não ajuda, mas também não atrapalha? É o seu caso. Mas você faz mais isso do que eu. Mas eu sou sincero. Pelo menos eu falo que eu tô atrapalhando, né? Então... Aí, ó. Aí, ó. Só... Gente, a gente tem que... Mano, quer que eu faça? Vocês me dêem a liberdade de fazer, eu faço. Vamos, vamos. Sim. Vamos, vamos. Mano, ensina. Vai, vai. Assim vai dar, assim vai dar. É só ir pisando tudo que uma hora vai. Cara, não é possível, mano. É assim, vai. Aí, espera, espera! Deu certo, deu certo! Agora não era, mano. Agora a gente já pisou dez vezes, né? Então... Aí, ó. 3, 2, 1 e foi. Não, não. Agora deixa o pai fazer, vai. Vamos deixar o pau fazer. A porta abriu, a porta abriu, a porta abriu. Ele é um blefador mesmo, né? Cara... Pera, pera, pera. Que gente ainda chamou o Alan, viu? Porque... Calma, calma, calma. Pisa esse aí, Alan. Pisa esse aí. Pisa, pisa. Pisa de novo, Alan. 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 Pisa aí, Alan. É a idade, né? Pisa aí, Alan. Já pisei, cara. Pisa aí, VX, na ponta aí. Pisa na ponta lá, VX. Pisa de... Na ponta ali. Não. Pisa aí, VX. Calma. Pisa... Oh, meu Deus. Não é difícil, não, mano. Ai, tava dando certo, velho. Pera, pera. Pisa na ponta lá. Na ponta. Cap. Agora nessa daqui. Calma. Agora naquela ponta lá. Tá. Pera, pera. Pisa aí, Alan. Piso, piso. Vai, pensa aí, vai. Aqui... Vai, Paulo. Cê é inteligente. Cê consegue, Paulo. Cê fez engenharia civil. Cara, cada um tem um minuto pra tentar resolver. O Paulo já perdeu um minuto dele. Quem já pode fazer. Caraca, não sabia que tinha um minuto. Pera. Ah, nossa. Entendi. Ah, você entendeu, é? Ah, é o cap agora. Um minuto, cara. É adjacente. É todos os blocos adjacentes. Ah, vá. Não tá escrito isso na nota, não, né, Paulo? Ninguém me falou pra ler a nota? Aí, ó. Vocês precisaram ler a nota pra saber que é adjacente e nem assim resolveram. Eu descobri sozinho. Tá vendo? Chamou vocês de burros. Chamou vocês de burros. Será que tem a ver com a estátua que eu vi? Não, mano. Falta só o do meio. Você tem algo aí. O do meio é difícil. Como é que faz? Acabou o seu tempo, Cap. A vez do VX. Vai, VX. Calma, deixa eu pensar. Um minuto. 59. 58. É, agora os adjacentes, mas o adjacente vai tirar o... Não, deixa ele. Ah, fudei a porra toda. Fudei a porra toda, fudei a porra toda, velho. Ah, mano. Na moral, cara. Maluco, velho. Aí deu caralho mesmo. Mano, é muito fácil. Aí, ó. Só seguir. Vai, boa. Boa, linda. Vai. Nossa, eu já sei. Mano, a gente é muito burro. Meu Deus do céu, cara. É muito fácil. É, é vez do Alan. Vai, o VX já acabou. Vai, Alan. Vai. Deixa eu fazer, deixa eu fazer. Não, é o Alan agora. Calma, espera a tua vez. Eu fiz, eu fiz, eu fiz. Eu fiz, eu fiz. Eu fiz, VX. Agora! É só ir lá no meio. Vai, VX, vai. Aí. Não é, porra! Ah, dá licença. Vai, sai, sai. Perdeu, perdeu. Calma! Perdeu, perdeu. Não dá. Não dá, não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá. O Alan é muito burro, cara. Não é possível. Não, VX, VX. Deixa o Alan. Acabou o tempo, deixa o Alan. Vê se me atrapalhou, mano. É só ir nos das pontas… Mano, sai daí, sai daí. Deixa eu fazer essa porra. Cara, eu não fiquei atrapalhando a vez de ninguém, o Martelo Rossi do caralho. Então, para de me atrapalhar aí, porra. Eu não atrapalhei ninguém. Por que vocês me atrapalham? Por que vocês estão pisando em tudo, cara? Pelo amor de Deus, irmão, se toquem. Pelo amor de Deus, digo eu. Deixa que eu faço, deixa que eu faço. Sai. Você não tem capacidade. Você não tem capacidade. Quer ver? Quer ver? Quer ver? Quer ver? Não quero, não quero, não preciso. Não preciso ver nada. Então, deixa eu fazer. Deixa eu fazer. Calma, cara. Devo ser depois de mim ainda, mano. Ah, cara, mas é óbvio o bagulho. Tá na nossa cara aqui, velho. Pronto, ó. Resolvi. Se liga, se liga. Resolvi. Você tá andando em círculos, ô idiota. Tá bom, vai, vai, vai. Não, sou eu, sou eu, cara. Não, você tá amando a minha vez, cara. Não é possível. Eu só quero acabar isso logo, cara. Eu só quero acabar isso logo. Quem que eu faço? É isso, Paulo. Vai lá no da ponta agora. Isso, e agora o do meio. Vai! Vai o do meio, Paulo! Não vai dar certo! Não, pinta nesse. Agora vai no do meio. Vai! O capo atrapalhou. Nossa! Calma, mano. Quem que é? Calma. Deixa tudo apagado. Deixa tudo apagado, ô caralho. Para de pisar. Pronto, pronto. Pera, pera, pera. Com respeito a história do país, eu fiz engenharia, cara. Na moral, velho, que você não deu a calma, velho. Você acha que você deu a calma? Na moral, ficou falando que tinha que pisar e ainda me atrapalhou, cara. Você acha que, ah, na moral, na moral, cara, eu que fiz o bagulho sozinho. Pega isso no porra nenhuma que eu te falei com o que fazer. Tô impressionante. Parabéns, galera. Tem que ser nosso engenheiro, né, mano? Tem que ser nosso engenheiro do grupo, mano. Sempre engenheiro do grupo, né, velho? É pro fogo. Ah, cara. Ih, ih, ih. Eu ando correndo aqui. Olha. Olha lá. Olha pra ele. A gente andou em círculo, tá? Porque... Não andamos. Calma, a gente tá aqui. Eu falei, cara, que a gente andou em círculo. A gente abriu só uma porta, velho. E aí? Alguém pegou os números? E.Q.U. E.Q.U. Ninguém viu a solução, né? E.Q.U. E.Q.U. Tava lá na estátua. Deve ter tirado a gente. Ninguém viu a solução. Ninguém viu a solução. Ninguém viu. Ai, mano. E.Q.U. E.Q.U., gente. E.Q.U. O Alan é o VIP da parada, porque só ele que tá com roupa de civil e a gente tá com roupa de estético. Eles não trocaram de roupa. Como é que gira essa porra? Fica. Aperta aí. A primeira letra é o E, né? A gente tem que ir lá. Gente, tem que ir lá pegar o bagulho, cara. E.Q.U. E.Q.U. Eu vou lá ver a estátua, porque vocês são muito devagar, mano, na moral. Vou com você, Faw. Vou com você. Porque os caras vão ficar ali tentando o bagulho, perdendo tempo, ao invés de só pegar o negócio, né, Faw? Vou colocar até, Faw. Só nós dois somos inteligentes aqui, Faw. Apesar de você ter recopiado. Ué, cadê meus negocinhos, meus sticks? Faw, eu só vou dar por aqui, cara. E.Q.U. Eu botei stick. Stick some? Acho que some, viu? Será que o labirinto muda de forma? Será que é o labirinto do Fauno? Será? O Fauno é o labirinto do Fauno. Porque os sticks sumiu tudo, ó. E a gente... O labirinto muda de forma. Espera. Ué. Vamos lá. É pra cá, Faw. Aqui a gente passou. Tem um negocinho aqui, ó. Não consigo pegar. É um stick, cara. Tá, vamos lá. Ó, tem alguma coisa ali, hein? Não, é aqui. A gente veio daqui, cara. A gente veio desse portão, ó. Ah, tá. Calma aí. Não pisa em cima. Não tem problema mais pisar. E onde é que tá as palavras? Tá vendo? Essa não tem, ó. Vem cá. Vem comigo. Tem que voltar tudo. É, volta. Vem cá. Vem cá. Ó. Lembra que eu te falei? Mantenha o labirinto à esquerda. Ali eu já fui. Ali eu já fui. Aí aqui, ó. Aqui e aqui, ó. Tá vendo? Aqui nós não foi, ó. Vem. Ué, então não tinha nada lá? Vou pra esquerda primeiro. Ó. E-Q-U. E-Q-O. E-Q... Não. É E-Q-U. E-Q-U. E o resto, né? Olha lá. X-E-S. 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 Tá, volta. Não, o fim é X-E-S. Pode ser. Ah, fudeu. Tá, porque eu não sei que o fim é vindo aí, mano. Mas, cara. Desolvi, né? Falo. O pessoal vai embora. Cara, não gasta estamina. Não gasta estamina. Não gasta estamina. Ele foi embora. Ele foi embora. Relaxa. Tem mais aqui, Cap. Cap! 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 Cadê você? Estou aqui, Paulo. A gente está no caminho errado. Não é por aqui. É por aqui. A gente voltou. A gente volta lá, porque começa por aqui também. Volta. Por onde a gente veio aqui? Espera. Não é, Paulo. Não dá mais para voltar. O cabrinho tu fechou. É o cabrinho todo. Falo. É o caminho errado, Paulo. Mas tem mais uma estátua, cara. Tinha muito mais letra. O cabrinho tu fechou. Será que eles estão até agora tentando adivinhar as delas? Não, não é possível. Não é possível. Se eles tiverem, eu juro que eu vou dar uma voadora neles. Fala. Aqui, ó. Aqui a gente não foi. Aqui a gente não foi. É X, E, 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 E. 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 E, E, E. E, E, E. Ó. Tem um livro aqui. Peguei. O que é o X, E, 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 E. O final é X, E, 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 E. Paulo, você sabe que ele já deve ter visto no chat já a palavra? Ah, não. Se ele foi isso aí, eu vou quitar. Eu vou quitar. Eu acho que... Não, pera. Eu errei o caminho, Cap. Não pode ir pela... Tem que manter a esquerda sempre. Manter a esquerda, Paulo. Agora. Não, não. Não acaba nunca esse labirinto. Ah, acho que a gente se deu um alpha. Achei. O labirinto tá cada vez mais fechado. Achei uma estátua com um papel. O que são essas estátuas todas? Parece que uma dizia... Sai de Milisphere. Mesmo apelido que a mulher que plantou árvores todas. Aqui. Hino. 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 Anota aí, Cap. Equinox. Ah, velho. Cês? Equinoxês? É, Equinoxês. Eles já devem ter feito. Ah, não é possível. Se eles fizeram aí é sacanagem. Aí é sacanagem. Os caras tão ruxando. Ah, mano. Deve ter mais, mano. Acho que tem mais letras. Era só nove letras? Eu tô perdido, Paulo. Como é que a gente volta agora pra lá? Só vim por aqui, ó. Não é? Acho que é isso mesmo, Paulo. É Equinox. Lembra que eu te falei a tática para escapar de um labirinto? Ah. Só manter a sua esquerda. Ó, ó. Mas vem aqui. Tá direito. Como é que cês sabe? Ah, memória é motográfica. Motográfica? Motográfica, cara. Olha lá. Viu? Hinox. Caramba, Fausto. Sua memória é muito boa mesmo. É, cara. Engenheiro. Como é que fala? Caramba. Caramba, eu confio, mano. Às vezes ela falha, tá ligado? Pra lembrar coisa importante e tal. Mas mapinha de jogo, ela é boa, mano. É, lembrar de me pagar aquilo que tu tá me devendo, né? Você não pagou. Ah, é que eu paguei porque eu não tenho dinheiro, né? Tá. Tá pouco. Cátia, manda sub aí. Pagar o capo. Vai ser bastante sub, né? 112 mil reais não é pouco dinheiro, né? E aí, gente, vocês não acharam ainda? Achando. Equinox. Achando a palavra. Equinox. Equinox. Vocês estavam aqui só esperando seus bolsos? Equinox. Aí, ó. Viu, Alan? Não é possível. Os caras parados… Não, não é possível. Não é possível. Não é possível. Eu fiquei tentando… Eu tava procurando até no Google palavras em latim. Não é possível. Por que você só não andou pelo labirinto pra ter a resposta? Por que vocês já foram? É um trabalho em equipe, isso. Mano, não é possível. A gente quase morreu pro monstro lá. Meu Deus do céu, cara. Mano, não é possível. Pelo amor de Deus, cara. E a gente quase morreu pro monstro lá, mano. Tem que trabalhar nas costas dos outros, viu, Paulo? Oxi. Look at me! Ashley! Look at me! Oh, tem uma fitinha aqui, hein. No lado do corte seco. Olha, você tá vendo a folha aí? Vou ir mais para a folha, cara. Arrasgaram o que te deu. A gente vai pegar o sinal. Há algumas... Há três horas falando da folha, mano. Não, eu falei só essa vez, velho. Não, eu falei uma antes, mas... Não, eu falei uma antes, mas... Ei, escuta. Se... Não, cara. Eu queria dizer pra vocês que... Não, cara. Eu não sabia que eu tava num ambiente de forma. Eu não sabia que eu tava num ambiente de forma. Eu tenho uma sensação que a solanternos é uma média. É, eu prefiro a outra, eu acho, mano. Entendi, entendi. Essa lanterna não ilumina nada. E aí, quem que vai andar junto comigo, mano? O Cap, hein? Eu vou falar, acho que os inteligentes andam junto, né? Vamos lá, o Cap. Vixe, é o Cap. Você não tem grupo aqui nesse lugar, né? Uh, burro. Joga menos luzinha. Joga luzinha. Mano, ele acabou de se chamar de burro. Fogo, né, mano? É mesmo? Calma. Acabou de se chamar de burro. Eu falei... Mano, você é muito burro. Quem me chamou de burro? Cara, eu sei. Por isso que eu faço parte desse grupo. Oh, eu sou o rosa, eu esqueci. Ó, o Cap já vai se perder aqui. Ele tá se separando. Aqui tá fechado aqui. Não vou me perder não, cara. Relaxa. Agora eu aprendi a sua... Você me explicou como funciona um labirinto. Aprendeu? 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 Uhum. É complicado, né? Eu lembro desse enigma. Eu lembro desse enigma. Eu lembro desse enigma. Eu lembro desse enigma. Tem algo atrás dos portões. Eu consigo ouvir a respirar. Aprendeu? Aprendeu? Eu lembro desse enigma. Alguma coisa atrás dos portões. Consigo ouvir a respirar. Vai, qual que é? É o enigma da almeida? É o enigma da almeida? Ó, tem mais um portão. Mano, é que conforme a gente for fazendo as coisas, esses portão vão abrindo. Eu certeza. Será? Cara, a senha? Cara, vocês viram como eu sou bom em mapas? Olha lá, eles nem usam os negócios. Objetivo atualizado. Insere 5 medalhões. Pois eu que eu cheguei. Tá vendo o cara? Tem que fazer desculpa. Só fechar o portão atrás de mim. Aquela coisa está perseguindo-me. Desde que puxei a alavanca, consigo ouvir os fases de respiração rouca. Tenho que ficar longe daquilo. Não tenho certeza que consigo continuar sabendo o que me está a seguir. Parabéns. Agora o monstro vai vir atrás da gente, meu filho. O que que ele fez? Ó, o pedestal vazio requer 5 medalhões. É, destranca o portão principal. Escondi um labirinto. Terreno lavrado, certo. Estufa, jaula, certo. Recreio, quinto. A gente precisa de 5 negócios. 5 medalhão. Agora vamos procurar. Esse portão abriu agora? Aham. Abriu. Gente. Cuidado com o tio Paco, mano. Ai! Socorro! Ai! Socorro! Viola, cuidado com ORGANIA! Gonna esquecer! Por favor! Sabavo, pôr! Viajeorthy! Vai! Or... Socorro! Cabeça! Desde lá, na autoATION camada! Põe! Est Occidental! Quero! O Mike vai filmar o filme amanhã E tá na qualidade boa Porque assistimos esses dias atrás Pode ser, mano É bom ter mais de um, né Vai que tá algum imprevisto, né, mano Cara, eu me perdi Cara, eu morri, velho Eu não acredito que eu morri Tá com fome, Falon? Leu a frase inteira, quase Eu não, mano Assim, tô com fome Se abriu E o portão, mano Agora eu me perdi deles Agora lascou de ver Vou manter a direitinha total aqui Eu não entendo E por que isso não está funcionando? Meu blood é só na minha skull O effigy está lá Ele sanguia no cano Ele está lá E parece que o Burr family curse still lives on E aí E aí E aí E aí Cara Eu tô perdido A teta do Faltar brilhando é impressão minha Cara, eles atualizaram os objetivos Eu tô perdido Eu tô perdido Eu tô perdido Eu tô perdido Você foi o primeiro a morrer, mano. Por que que o engenheiro sempre morre primeiro, velho? Um jogador acabou de morrer. Ainda tenho as oito vidas. As vidas são compartilhadas, mano. As vidas são compartilhadas. Não, não cheguei. O que eu tenho que fazer? Mas, ao mesmo tempo, eu passei em um outro maldito pão. Eu não sei quando eu vou descobrir isso. O que é isso? O que é isso? É esse e depois é esse. É uma sequência, mano. Ah, tem que virar. Vira de novo. Vamos ver se é esse aqui. Ah, esse aqui, esse aqui. Qual que é? Esse aqui? É o outro lá primeiro, o outro. Esse aqui agora? É. Agora é esse. O que é isso aí? Isso aqui agora. Isso aqui. Deixa eu ver se é esse. Deixa eu ver se é esse. Deixa eu ver se é esse. Não é esse, mano. Faz de novo. Só é esse, esse e esse. Deixa eu ver se é esse. É esse, é esse. Tá, beleza. Tá, e agora? Deixa eu ver se é esse. É esse, nice. Tá. Ah, não. Deixa eu ver se é esse. Ué, faz de novo. Tá. Aqui, aqui e aqui. Vai, faz aqui. Esse aí. Aqui. Esse aí. Esse aqui. Consegui, mano. Nice. Deu bom? Não, não foi não, foi não, foi não. Tem mais dois aí, ó. Ah, tá. Esse, esse, esse. Tá. Você não lembra, né? Lembro? Pode que eu lembro. Você acha que eu ia esquecer? É esse aí. Agora é esse aqui. Depois é esse aqui. Agora vai abrir. Aí, medalhão. Primeiro medalhão. Chegamos, bora. Bora. Agora é só voltar, né? Dá pra avançar aqui, peraí. Tem alguma coisa aqui dentro? Uma carta aqui, um livro. Acho que não tem nada. Acho que tem que voltar lá mesmo no começo e botar o medalhão. Peraí que eu pego um cafezinho rapidão. Oi, Pandi. Tudo bem? Como é que você tá? Cara, eu sou muito bom de puzzles, mano. E aí, falou? Olha o bicho, tá aqui perto. Calma. Onde você veio, VX? Eu vim dali. Daquele lado ali. Dali. O bicho tá lá. Vamos pra cá. Ele tá vindo. Corre, inclusive. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Mete o pé. Eu tô jogando minha luzinha. Segue as luzes vermelhas aqui, ó. Segue as luzes vermelhas. Vem, vem, vem. Pra quê? Pra quê? É o caminho que eu fiz. Que isso? Que que é isso? O caminho que eu fiz. Uma estátua. É só uma estátua. Não tem nada aí. Ah, então beleza. Boa. Homem. Cavalo. Cavalo. É só pra dar uma animada. Pra gente não ficar com medo, entendeu? Mano, alguém de verde foi pra lá, ó. Fui eu? Eu sou verde, cara. É? Aí, bota o medalhão. Bota o medalhão. Pera, não. Pra lá, pra lá. Pra onde? Pra cá, pra cá. Pera. Não. Não, tá certo, tá certo. Frente esquerda aqui, ó. Frente esquerda aqui, ó. Que que que... Não, não é aqui não, ó. Pera, eu tô perdido. Ah, não é aí mesmo. É aí, é aí. Confundi. É aí, é aí. Confundi. Eu tinha... Eu tinha... Eu tinha morrido. Eu tinha morrido. Eu tinha morrido. Abriu mais uns portos... Mano, será que os cara vai ter competência pra fazer algum puzzle, mano? Não sei. Ô, ô, Paulo. Vê se parece... Vê se parece uma coisa aqui, ó. Vem aqui. Vem desse lado aqui, ó. Olha pra cá. Vem aqui. Agora a alien na azulzinha. Parece um alien. Um monstro. Um bicho. Sei lá. Não parece um alien pescoçudo? É, tipo um demônio. Bota o bagulho. Você botou? Já botei. Já botei. Vamo voltar pra aqui agora. Vem cá. Vamo fazer esse caminho aqui, ó. Portão aqui, ó. Caraca. Os caras tão fazendo alguma coisa, hein, mano? Faltam um só. Calma. Só falta um medalhão. Não, falta quatro. Não, inseriu quatro ele já, velho. Inseriu quatro? É aí. Eles pegaram mais um, eu acho. Mano, não é possível. Não, tá escrito que falta quatro de... O objetivo é que pegaram. Como é que eles estão botando medalhão aqui se eles nem estão aqui? Calma. Ué. Ué. Mano, os cara... Ué. Eles nem estão aqui. Eles estão botando medalhão como? Mano, o cara puxou, velho. Os cara puxou. Como é que eles pegaram os medalhão? Mano, ué. Mano, do nada, tipo assim, tava um medalhão e de repente veio todos, né? Eu apertei. E como que eles botaram o medalhão aqui? Eu apertei. Mas você não tava com todos. Acho que fui eu. Não, eu não tava com todos o medalhão. Esse que eu rolei. Ah, pergunta. Eu tô aqui pegado um. Você estragou minha piroca, mano. Quer dizer, meu alien. É mal, mano. Dá pra parar de jogar aí e jogar lixo no chão? Pera aí. Tem que esperar eles agora, né? É. Se passar daquela porta ali, o que acontece? Caralho. Não sei. Aí eu tô meio achando estranho que pousa. O medalhão apareceu sem ele estar aqui. Quer ir procurar eles? Ah, não é capaz de a gente se perder. Aí eles chegam e é melhor esperar aqui, né? Acho que tá bom. O que você tá fazendo aí? Tá vendo. Tem aí um símbolo do infinito. Ah, que bonito, Paulo. É muito lindo. Muito lindo. Meu desenho é um pinto. Por que você fez isso, cara? Enquanto eles não chegam, vamos desenhar uma dedicatória pra eles? O que a gente vai desenhar? Sei lá, escrever. Vamos fazer um coração? Ah, e se eu passar aqui, o que acontece? Não sei, deixa eu ver. Quer passar? Vai. Juntou, juntou, juntou. Cara, não acontece nada. Ué. Ah, não. Cara, tá estranho isso. Não é possível. Tá muito... Pô, mano, vocês estão de sacanagem vocês dois. Cadê o coração? Vocês estão de sacanagem. Eu tava no momento de tensão máxima, de pau duraço, tentando achar o Alan. Não, não, não. E daí você só... Cortou na minha cara o bagulho, velho. Não, sendo que vocês não fizeram nada, porque eu peguei todos os medalhões. Como é que você colocou o medalhão no lugar? Quem que colocou o medalhão no lugar? Quem que colocou o medalhão no lugar? Quem que colocou o medalhão? Eu não tinha nem medalhão na mão, esse que eu rolê, mano. Mas então, é que a gente pega em grupo. Eu peguei três medalhões, o cara pegou... Não faz nenhum sentido isso. Cara, foi por isso então, porque a gente pegou um medalhão aí. Eu peguei três medalhão, cara. Você tinha falado pra mim que eu peguei todos os medalhão. Então você não pegou todos os medalhão? Eu aumentei um pouco, eu aumento, mas não invento. Eu peguei três, que foi quatro de todos. Você aumentou um pouco, ô... Eu aumento, mas não invento, não faz nenhum sentido. Aí eu achei que vocês não tinham feito nada, velho. Eles não fizeram, cara. Eles pegaram um medalhão. Cara, a gente pegou... Dá pra sair de fininho, mano. Deixa esses caras brigarem aí, velho. Morreram ainda, velho. Morreram ainda esses dois incompetentes. Como que vocês morreram, cara? É, eu tava no meio da perseguição lá, só cortou... Eu morri porque você, seu cassino, passou correndo. O bicho agrou e veio direto em mim de primas, velho. Vocês quebraram todo o clima, mano. Que clima, cara? Que clima, mano? É, se você não tem o clima, não vem quebrar dos outros, né, Palme? Gente, gente, uma dica. Uma dica, uma dica. Aumenta o distância de visão aí no gráfico, porque tá muito pequeno. O meu já tá no máximo. Ah, e uma dica, não morre, tá, vocês dois? Uma dica também. É, essa é uma boa dica também. Uma dica, ninguém perguntou. Ah, uma dica, uma dica. Ah, ah, fala, fala, fala. Aqui, ó. Aham, 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 fala, fala. Ouviu? Aham, ouviu? Qual que é a dica? Fala. Ah, uma dica aqui, ó. Uma dica aqui, ó, pra você, ó. Fala. É, dá pra mudar a sua luzinha aí, por favor, queridão. Obrigado, viu? Desculpa, desculpa, já arrumei, já arrumei. O verdinho é meu. A rosa é minha lacrême. Oxi? Música de sexo? Aqui, consigo ouvir esse símbolo e suspirar para mim na floresta. Estou a enlouquecer quando eu peguei no símbolo e se desfez. Já posso tirar a sua camisa já, não? Para que é são, João. Aham. Cara, mano, eu nem vi os outros medalhão. Deu nem tempo, mano. Os caras eram muito bons. Ah, você trouxe camisinha? Eu? Não uso essas coisas, não. Como é que é, Paulo? É, o cara já tem cinco, cara. É, mano. Não é toque, já tem. Eu tô mutado. Eu pego no pulo, ah! Como assim pega no pulo, cara? Eu mesmo falei, como que eu só pego no pulo? O que aconteceu? Você trouxe camisinha? Caralho, Paulo. Caralho, Paulo, cara. Essas coisas eu não trouxe, mano. Eu tô no perfilho não, tá, mano? Caralho, cara. Pelo amor de Deus, velho. Pensava que já tinha acabado quando estava a aquecer na fogueira, mas aquela coisa ignorou-me como se não fosse nada. Estiveram ali... Ixi, fica perto do fogo ou dentro de alguma coisa. Tioã. Vai ficar perto do fogo. Consigo ouvir esse símbolo. Que bom que você mesmo. A suspirar para mim na floresta. Eu tô mutado. Eu não peguei o símbolo e se desfez. Eu não peguei o símbolo e se desfez porque é ação. E eu tava comendo café, desgraçado. Por que, cara? Nossa, mano. Eu quase chuti tudo, velho. Passei mal, velho. Tem salve de jacada. Nossa, cara. Foi muito bem. O cara fala do meu português, mas eu... Ele falando pra ele pra ele ficar. Cara... Chico é o que ele falou. Ah, tem segundo andar, tem segundo andar, a casa. Onde que eu ando a escada? Tem? Ô, Paulo, se o Paulo levar pro quarto, mano, acabou. O Paulo tá dropando coisa aqui dentro, pra quê, velho? Para de dropar os bagulho, mano, a hora que você tá fazendo pra ajudar a gente... É pra vocês saberem que aqui é a casa, que vocês vão ver de longe. A casa do amor, né, mano? Cadê essa amor? Achei, achei, achei. Achou nada, né, Paulo? Segue a lua, segue a lua. Que lua, que nem é a lua. Não dá, mano. Mano, doido. A lua me traiu. Por que vocês estão subindo aí, cara? Pelo amor de Deus. Mano, por que vocês estão me subindo? Achei luzes, luzes, luzes. Achei luzes. Vai, me segue a luzinha vermelha, verde, quer dizer, gente, vem. A gente fez isso na beta. Tem que seguir as antenas. Pau, para de descer esses rastros do cacete, velho. Para de encher o saco, cara. O rastro é pra gente se localizar, mano. É pra se localizar. Deixa o saco, meu, Alan. Caralho. Tem que ficar no fogo pro bicho não matar a gente, lembra? Isso, isso, isso. Isso, isso. Tá, vou entrar. Não dá. Deve ter outro fogo em algum lugar. Ali, 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 o negócio ali. Negócio brilhando ali, ó. Vem cá. É uma lanterna, cara. É, você anda fora da trilha. Ó, tem outro fogo ali na esquerdinha, mano. Eu não quero pisar em cocô de cachorro. Ah, não toquei esses nem daí. Cara, porque tem um fogo, mano. Por que que eu não iria aqui, tá ligado? Esse vai ser o meu fogo, tá? Eu comprei ele. Olha o que eu faço com o seu fogo, ó. Olha o que eu faço com o seu materialista, né, velho. Ele quer ter até o fogo do jogo. Gente, eu encontrei um negócio muito estranho fazendo assobio. Você não tem fogo no meio de merecer meu fogo, não, tá, irmão? Eu tenho fogo no rabo, cara. Eu sei. Gente, a mini Jornir. O bicho tá ali, o bicho tá ali, o bicho tá ali. O bicho tá ali na direita. Tem demônio, o demônio. Não tem demônio, Lu. Não tem. Seria melhor não tocar nisso até perceber o que é. Tem que perceber o que é isso. Cara, a iluminação desse jogo é terrível, né? A lanterna parece que... O Homem Madeira! O Homem Madeira, Alan! Tem quem gosta de pau, Paulo. E aí? O que ele faz? Não, não gosta. Mano, é o Homem Madeira mesmo! Homem Madeira que não tem asa e nem coração. Cara, eu acho que esses negócios a gente precisa destruir, tá ligado? É a igreja, eu lembro, eu lembro! Eu vou entrar na casa da Dona Florinda e vou trazer tudo pra fora e a Dona Florinda vai me dar mil cruzeiros de gorjeta. Boa, boa, boa! E com o dinheiro da gorjeta que eu vou ganhar da Dona Florinda, eu vou comprar um pirulito lá. E aí? 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 Tem uma foto do Cap aqui também, mano. Acha a chave, seus Jeregotango. Caramba, é igual mesmo, mano. Olha o Galagô aqui, gente, cabeludo. Olha o Galagô cabeludo. Olha o Alan aqui, ó. Nossa. Quem sou eu, cara? Era uma paisagem aquilo. Cara, engraçado que onde eu ando já tem rastro vermelho no chão, mano. É, o palo ele já zerou o jogo. Cara, e se a chave não for aqui? Vocês já pararam pra pensar nisso? Que chave? Nem vi chave nenhuma. Chave? Que chave. Olha a gaveta direito. Pera, então não é a casa do palo. É a casa do Galax. Acharam a chave? Tá tudo trancado. Tá tudo trancado a casa, velho. Tem que achar. Acho que a chave não é aqui. Gente, essa música aí tá muito baixo astral. Não gostei. Não gostei. Tá muito música do Capito. O que é isso? Cara, eu buguei. Eu buguei. Pau, cara. Tá bem, Pau. Eu buguei. Dá pra ver o tempo. I'm on my way to see you fall. This way I'm going. Você tá ótimo pra música. Não, você não bugou de verdade. Pau, você tá possuído. 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 Desliga isso aí, velho. Desliga isso aí que tá tudo problema. Essa música aí não tá muito boa não, viu? Pau, gente. Eu acho que ela foi embora. Eu acho que ela foi embora. É, ele só foi, ele só foi. Olha lá, tem uma fogueira. Ele foi pra fogueira, ele jogou o pauzinho. Tá jogando os pauzinhos. Ele não tá aqui não. Pra onde ele foi agora? Não saberemos. Agora. Ué, tem que achar outra fogueira, mano. Aqui, ó. Será que essa entradinha? Pode ser, vamos ver. Tem alguma coisa aqui, Cap? Tem. Seria melhor não tocar nisso até perceber o que é. Tá. Pau, cadê o fogo? Ah, tá aqui. Vamos pro outro lado lá da casa. Vamos pro parte de trás da casa aqui, vem cá. Aqui é a casa. Vamos contornar a casa, vem. Cara, tá difícil. A casa tá de cabeça pra baixo. Onde é que tava a chave? Achou? Onde tava? Achei. Onde tava? Onde é que tava a chave, mano? Onde é que tá de cabeça? É... Ok, vamos entrar. Cadê a chave, bichis? Eu já achei outra. Deve abrir alguma porta aí de baixo. Tenta aí. Tenta aí. Tenta aí. Ué. Tá trancada. Onde é que tava a chave, cara? Abriu aqui, ó. Abriu aí, ó. Abriu. Agora vai ter que pegar outra chave daí, ó. Tá trancada. Aqui, ó. A chave aqui, ó. Achei, ó. Peguei. Agora tem que abrir... Nossa, que porra. É lá em cima, é lá em cima. Que coisa idiota. Quem que foi fazendo isso? Ah, vou trancar essa chave aqui. Daí depois eu vou trancar essa chave aqui. É, mano. Já pensou aqui em cima? Lá em cima. Trancar essa chave, depois trancar essa. Mano, nem pra lembrar disso tudo, mano. É, mano. E ó, abriu aqui. Aí, abriu aqui, ó. Abriu aí. Boa. E o Alan tá perdendo tudo isso... Essa... Nossa, maravilha, hein. Sei lá onde é que ele vai parar, mano. O cara só sumiu. Aí, ó. Opa, opa. Pegamos outra chave. Chave da cozinha. Meu Deus, vai lá embaixo, gente. Quer não? Pra quê? Quer o da cozinha lá embaixo. Mas se eu cozinho, eu como? Independe. Abri a cozinha, abri a cozinha. Entra aí pra descer, gente. Ah, fez o sepsia aqui. Fez sepsia. Ah, deixa eu entrar. Achei mais de uma chave. Lose número 2. Eu vou ter um monte de trabalho, mas pelo menos ele vai ser seguro até que eu possa usar isso. Depende se for linguiça. Abriu uma porta aqui, ó. Ó, a casa do Zainho. Abriu uma porta aqui. É a história, a história. História. Eu gosto de história. Teve uma história. Uma vez. Tá tudo trancado aqui em cima, mano. Por que tá fazendo esse barulho horroroso? Esse som de efeito. Ué, não gostei. Não gostei. Não gostei. Ah, boa. Aqui tá trancado ainda. Eita, pega! Opa, opa. Quem é? Mano, alguém tá na porta trancado ali, pelado. Cadê? Achei a chave. Achei a chave. Será que é a velha pelada que correu atrás de mim? Abriu. Vê, vocês abriu. A velha pelada é do mal, tá? Quem que viu a velha pelada? Eu, Fala. Lembra que a velha pelada veio correndo daí a gente perdeu um do outro? Ah, é verdade. Ah, e aí você encontrou eu? Você foi? Que isso, porra? Tá louco? Tem a velha aqui dentro? Não sei se a velha pelada tá aqui dentro. Tá aqui dentro? É, mano. E agora? Acho que tem um bicho aqui dentro, gente. As portas tá fechando sozinha, mano. É, as portas fecham sozinha. E agora? Você achou a chave, gente? Vocês acharam a chave? Fala que não. O Fall vai bugar de novo, Fall. Por que você tá aqui no sol? O que é bugar de novo? Cara, eu sei. Eu não sei o que ele quer fazer. Mano, o Alan acaba... O Alan morreu. Não, não. Agora vai ter que xingar o cara, né, velho? Vamos reclamar dele, gente. Porra! Não, o cara é muito competente, mano. É muito competente, cara. Mas a gente não ganhou a chave, né? Cadê a chave? Eu não vi chave nenhuma também. Tá faltando alguma porta pra abrir? Cara... A gente abriu todas. E agora? Será que ela é embaixo? E essa aqui? Descobre o caminho para o sótão. Então, o sótão é em cima, né? Então... Ah, deve ser alguma coisa... Ah, não. O Alan chegou... Oi, competente! Ele ligou a música. Com certeza, cara. Cara, o caminho pro sótão. O sótão é em cima, não é? Vai. Ligou sozinho? Mano, ligou sozinho? Não, ligou sozinho. Não é pra que isso, Jota. Ele deve tá aí, cara. Ele deve tá aí, se eu não tá com vergonha, porque... É, ele tá com vergonha porque ele é incompetente, né? É, porque ele morreu sozinho, né? É, ele morreu sozinho. A gente abriu todas as portas aqui. Impressionante, né? Ô, Fal, achou aí? Não, achei, cara. Não encontrou? Deve ter alguma escada, alguma coisa, não? É, eu vou tentar... Deve ter algum livro. Puxa algum livro aí. Não é, não? Livro? Abriu uma pasta secreta? Por que seria assim, cara? Por que... Não. Ah, porque é... Porque é clichê. É clichê. Não, é tipo... Não tem uma cordinha pra puxar no corredor, não. Eu puxei o livro! Puxou? Puxei! Eu falei! Abriu a... Ah, você jogou? Quem é que ligou essa merda? Abriu? Ah, fechou a porta ali, cara. Abriu só. Abriu, vem aqui. Alguém... Objetivo atualizado. Olha! É um fantasma. Investiga no sótão. Nem a... Nem a pau, era fantasma mesmo. Aqui, ó. Tem um livro. Ué. Ih, vem aí. Encontra e destrói os três arbustos. Ah, tem que ser os três arbustos agora. Ah, tem que ser os três arbustos agora. Tem que descurtir os... Cadê o Alan, mano? Ele tá sumido, cara. Tô preocupado com o Alan, velho. Eu não tô, não. Eu acho que é melhor assim. Ele tá um pouco sumido. O Alan! Tô um pouco preocupado aí com ele. Ele tá meio sumido, tá ligado? Alan! Cara, como você deveria no sótão, mano? Ué, a chave tava na casa, seu Jerigotango. Vem aqui comigo. Me ajuda. Tem que destruir os bagulhos. O que que tinha no sótão? Tinha um ritual lá. Tem que destruir três bagulhos agora. Eu vi, eu vi, eu vi. Um foi. Agora corre. Você morreu como, cara? E depois tem que ir no cemitério. Eu não morri, cara. Quem que morreu então, mano? Foi o teu espírito? O VX. O VX. Tava mais três juntos. Cara, vocês ficaram na casa até agora. E demoraram tanto tempo assim pra achar a chave. Por que que, mano? Era tipo assim. Pega a chave aqui, aí você vai lá em cima. Aí depois você desce de novo. Aí você volta lá em cima. Aí você desce de novo. Era horrível, horroroso. Me espanta. Me fazia mal. Cara, eu perdi. Eu queria ver, mano. Eu fiquei andando três horas perdido, mano. Cara, perdido três horas, velho. Cara, eu fui procurar a chave, tá ligado? Ó, aqui tem mais um. Eu tô achando, hein? É. Aí, ó. O outro tá lá pra trás, né? Não sei. Bota pra fogueira. Bota pra fogueira. Bota pra fogueira. Acho que o outro tá lá pra trás, mano. E onde que tava a chave, afinal? A primeira. O VX achou uma gaveta. Cara, mas eu abri todas as gavetas, mano. Cara, cara. Entra na casa, entra na casa, entra na casa. Cara, olha o que vocês fizeram nessa casa, mano. Nossa, tá indo atrás dele. Vamos aproveitar. Por aqui. Por aqui. Por aqui. Por aqui. Quem que completou o ritual? Quem que completou o ritual, velho? Nem espera, mano. Você nem sabe o que aconteceu, né? Pois é. Quando vocês destruíram os três negócios, a porta do cemitério se abriu. A gente entrou e o chão caiu sobre nossos pés. Meu querido, a gente abriu todas as portas da casa. Você não tava lá. É, você perdeu os sustos. Vários sustos, mano. A chave tava dentro da casa, cara. E eu andei três vezes, por isso que eu sabia que tinha o cemitério. Eu fiquei esperando. Parabéns aí, irmão. O que que dá pra gente tentar andar junto dessa vez, hein? Tá bom, tá bom. Vamos fazer isso. Lê aí, Paulo. Pra quem quer que seja que está lendo isto, já deve saber alguma coisa. Não bate certo aqui. Tentei explorar a residência, Fir, mas fui atacado por... Bem, não tenho a certeza do que ele é. Ele trouxe-me aqui para baixo enquanto ela esperava. Não sei o que eles queriam para mim, mas não é bom. Quando ambos se foram embora, consegui passar pelas barras. Não consigo passar pelo portão de voltar para o labirinto, mas acho que encontrei um conjunto de três portões mais à frente. São controlados por alavancas espalhadas pelo labirinto. Eles tinham deixado dez chaves na mesa perto, mas só eram cinco precisas para aceder a uma das alavancas. Eu escondi-as nas criptas para que ele não as conseguisse recuperar. Não tenho a certeza de onde isto leva, mas vou aderir. Não vou ficar aqui à espera dele, João. Por que você vai aderir, Paulo? Aderir? Ué, a camisa está ali. Ah, a camisa. É. Isso. Aqui não tinha, né, quando a gente jogou. Não, esse aqui é novo. Esse aqui é novo, esse aqui é novo. Essa parte é nova. Vocês pegaram a chave na mesa? Eu fiquei sabendo que não é essa parte aqui. O que tinha na mesa? O que tinha na mesa? Tinha a marco... Eu não peguei! Você não pegou? Ai, que coisa! Tinha uma coisa na mesa? Não peguei nada na mesa. O que tinha na mesa? O que tinha na mesa? Que chave? Eu não peguei chave nenhuma na mesa. A chave do teu cu. Eu não peguei nada na mesa. Aí, ó, a gente pegou essa chapa que a gente pegou. Hum, eu não peguei nada. Ó, eu apertei o botão. Ué, por que você aperta o botão, mano? Por que? É um botão. Deve ter aberto alguma porta. Então é assim, ó. Não abriu, abriu. Eu aperto, não bota o seu botão para a gente ver. Abriu, mano, abriu. Tá maluco, mano. Mas, gente, ó, vamos pra direita. Vamos pra direita. Vamos andar junto dessa vez? Não anda junto aqui, ó, Alan. Parabéns. Eu tô preso. Eu tô preso, Vexis. Vexis, eu tô preso, cara. Vexis, socorro, eu tô preso. Vexis. Me larga, mano. Eles largaram nós, cara. Ai, querido, eu tô preso. Me salva, Vexis. Eles abandonaram. Falou pro ser, irmão. Vou tentar achar uma saída. Vexis, eu não sei o que eu faço. Vou tentar achar uma saída. Caraca, que susto, mano. Tá maluco. Subjetivo atualizado. Encontrar outra tumbinha. Insere-se no pedestal. Acabou pra mim, né? Quase joga o celular longe, mano. Que susto da peste. Que susto da peste. Acabou pra mim. Mano, eu me perdi muito Aqui é só pra dar olé nele, talvez? Aqui é F, família Aqui é F, mas... Acabou pra mim, chat, eu tô nervoso, mano Esses ossinhos no chão, tá me dando seripotido Aqui é pra driblar um monstro? Ai, Cacilda Que susto Ai, que susto, cara Tá maluco? Tá lá mesmo Cassino Gente, eu tô preso Eu estou preso nas catacumbas Eu tô preso nas catacumbas Ah, eu achei vocês E aí, gente Cara, me achou, me achou, mano Já olhei tudo, aqui não tem nada Aqui tem coisa nova Aqui tem coisa nova Aqui, ó Aqui, ó Mas eu tava andando junto, cara Com o VX aí, o bagulho dividiu nós dois, mano Aqui, não é aqui? Tem que seguir as tochas Com a tocha é coisa nova A tocha não são... Nossa, eu ia falar a mesma coisa Ahn... Depois de 30 anos É, o cara tem mais de 30 anos Depois fala de mim aí, ó Isso aqui tá parecendo... Ó, tamo com uma tabuinha Ó, tem que voltar lá e botar a tabuinha lá agora A chama, tabuinha? Tava aqui? Ahn... Peguei, tava aqui Tava aqui, tava aqui Vamos voltar, vamos voltar Vamos voltar, vamos voltar Vamos voltar, então Como é que volta? Vamos, vamos voltar É só seguir as luzes Só não segue as vermelhas, mano É, só seguir as luzes Tem luz no mapa inteiro É, o problema É, isso é o problema, mano É, cara É, cara É só seguir, ó É, mais Pega a luz aí É só seguir Aqui, gente O pau vem pra cá Aqui Ah, já me dupei Ai, deu o caralho mesmo, né? Bom, segue as vermelhas então, mano Ai, deu o caralho mesmo Ai, deu o caralho mesmo Ai, deu o caralho mesmo É melhor seguir as luzes vermelhas Ah, eu acho que é indo pra isso ainda Putz Ficaёр açúcar Ai, eu acho que Não, o adulto Não deu Espera, 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 espera Que bom ё c-pou Mano, apareceu o botão. Pera, pera, Alan. Agora vai. Ui, quase, pera. Ele morreu, não deu tempo, mano. A gente tá preso aqui. Vem pra cá, vem pra cá. Mas não tem saída aqui não, velho. Não tá preso não, Paulo. Deve ter saído pra algum lugar. Eu vim daí, não tem saída. Eu já vim daí, não tem saída. Foi onde a gente se dividiu aí, Vx. Então, mas, pra subir, pra voltar pra lá mesmo. Só se abriu, só se abriu a porta. Ah, abriu, abriu. Abriu, abriu. Vambora. Logo aqui. Vira pra cá agora. Gente, eu morri de novo. Não é possível. Não é possível. É muito incompetente mesmo. É muito incompetência, cara. Aí, pronto. Tamo indo na tabuinha. Enfia, enfia a tabuinha. Enfia, aperta. Apertei, apertei. Agora vai abrir a porta do Quake. Agora abriu as outras portas. Vai, vai abrir a da esquerda aqui agora. Elas pra esquerda agora. Aí, ó. Abriu aí, ó. Mário Bebê? A porta do Mário Bebê? Eu não vou na frente, não. Nem a pau, mano. Vou restaular a app pra ver. Eu vou ficar preso, hein. Eu não quero ficar preso, não. Olha aí a armadilha. A armadilha em cima. Nossa, Vx. Cara, gente... Vx. Vx, mano. Vx, mano. Tem que tomar cuidado, Vx. Ah, que bom. Graças a Deus. Não aguentava esses dois já. Como esses dois? Eu acho que tem cara aí. É, tem, tem. Tem que tomar cuidado. E olha pra cima. Passou, passou, passou. O barulho é isso. Aqui, luz. Aqui, luz aqui, Vx. Vamos no caminho certo. A gente encontrou eles, na real. Encontramos? Encontramos uma luzinha também. Vai pular lá embaixo? Ah, eu pulo. Você tem coragem? Tem coragem? Dá a mão, dá a mão, dá a mão, dá a mão. Eu pulei. Foi, fui. Já fui. Vambora. 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 Vambora nesse caralho. Vambora. Não tem vergonha, não. Aqui tem coragem. Ó, tem uma luz aqui, hein. A chama, a chama é o lugar. Tô ouvindo barulho de corrente. Achei. Nossa. Aqui. O que é isso aí? Tem que montar um símbolo. Meu Deus do céu. Meu Deus. Falco, corre. Falco, fodeu. Paga a lanterna. Tira. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mano, tem alguma coisa aqui dentro, tá ligado? Olha lá, ó. Tem um símbolo ali. Fala, ó. Tá, tá, meia lua pra cima, olho pra direita e três pra cima. Símbolo que parece um jaguaré. É esse aqui? Parece um jaguaré. É esse aqui que parece um jaguaré. Parece que tá invertido, né? Parece que tá invertido. Ó, as três perninhas tá pra cá, tá vendo? E lá parece que tá pra cima. Px, eu descobri, eu descobri. Pau, eu descobri. É só andar agachado. É só andar agachado. Ele não enxerga? É, ele não enxerga. Calma, calma, calma. Deixa eu ver. É esse aqui. Esse aqui. O do meio tá feito, Fala. O do meio tá feito. O do meio tá feito. É esse aí. Pô, tá vindo um cara aí, mano. Não, é em cima, é em cima, é em cima, é em cima. Relaxa. Tem certeza? Tô luta. Tá muito alto, Fala. Eu tô com medo. É em cima, é em cima. Confia. Cara, tá difícil esse aqui. Olha lá, vê se você entende. Isso aqui tá difícil de entender porque tá... Para. Então, do meio tá certo, Fala. Do meio tá certo. Porque eu tirei foto da tablinha. Tirou foto? Caraca. Eu te errei. Aqui, vem cá. Ah. Ah, é um só. É um só com lua. Olho e um coisa. Ah, tem um botariri. Eu vou tirar foto. Eu vou tirar foto desse também. Tira foto. Esse é um só com lua. É só andar agachado que ele não percorre você, cara. Mano, pega a foto. Mano, a gente tá andando no andar de baixo. Eu não... Cuidado. Qual que é o... Qual que é? Esse aqui tá certo do meio, ó. É esse aqui, ó. É esse aí, é isso. Agora o de baixo. Não, era aquele. Calma, calma. Pera, era aquele. Era aquele. Volta. Ah, passou. É esse, esse, esse. Pra cima? Agora o outro, vamos só... Então, faz o seguinte, ó. Faz o seguinte. Eu fico... Não, pera. Pera. Só tem 4 vezes 4, vezes 4. Tem 4, 16, tem... Ó. Mexe e... Mexe um... Ó, um, dois... É 3 vezes 3, vezes 3. São 27 possibilidades, Paulo. São 4 possibilidades, cara. Pra cada. Só quem morreu. Só quem morreu. Alguém morreu? Foi com nós? Isso? Não. Não foi nós, né, mano? A gente tá vivo. Alguém morreu. Mano, deve ter. Deve ter mais uma dica em algum lugar. Vamos procurar. Pera aí. Pera aí. Ah, deve ter mais uma dica em algum lugar, mano. Cadê o VX? Cadê o J. Oi, gente? Oi. Eu morri. Tá onde? No labirinto das caveiras eu tava. Cadê você? Desce. Consegui. Conseguiu? Eu caguei. Qual que era? Qual habilidade pra caralho? Aê, boa. Aí, porra. Bora. Tá, falta só mais... Uma chave pra encontrar e... E uma alavanca. O Alan tá pra cá. Vem cá. Tem mais rampa aqui, ó. Tem uma rampa aqui. Nice, nice. Aqui, Alan. Tamo te achando. Alan, eu fiz o puzzle. Eu sou muito inteligente. Aqui, Alan. Volta. O Alan. Tô voltando. Cadê você? Você tá embaixo? Pera, ele tá embaixo? Ele desceu. Ele des... Mano. Ele desceu. Você é... Pera. What? Cadê você? Você não tá me vendo? Não. Não. Cadê você? Ele desceu. Ele desceu, certeza. Vista ali. Vista ali. Vem, só descer. Só descer. Desce, Alan. É... Gente... Achei o Alan. Achei o Alan. Achei o pau. É isso? Vocês resolveram? É, a gente acabou de resolver. Tem mais um pra cá, ó. Vem cá. Tem mais um pra cá, ó. Eu resolvi um da memória com o Cap. Um porco assassino. Corra atrás dele. Vocês viram? Não. Mano, tem um porco muito grande. Tem um porco muito grande. Eu vi ele andando. Cadê o Cap? Ele tá perdido. Morreu, 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 morreu. Tá sempre. Ó, o labirinto aqui, ó. É, eu passei por aqui. Eu fiquei preso pra caveira, mano. Pô, me jate por gente, mano. Ué, faz aí, ó. O chão é de terra. Vai se absorver. Não é de terra, é de osso. Ah, não. É de terra mesmo. É de terra. É de... É daquele negócio lá do Minecraft, lá do... Esqueci. Cascale. Entendeu? A caveira é só você andar agachado que ela não te pega. Tem mais terra lá de alma, tá ligado? Do... Do... Do mais. Uau. Esqueci, é só alguma coisa. Aí, chegamos no centro aqui. Pode ter chave aqui nesses lugares, hein? E cadê o enigma do centro? Sei lá, não sei o que que tem aqui. Achei a última chave. Boa, falta alavanca só agora. Cadê o enigma que vocês falaram? Tem enigma, cara? A gente já fez o que a gente achou. Aí, eu achei que era aqui, cara. Mas não é. Nossa caveira, ela grita, hein? Ah, você não viu o porco. Não, aquele berrão foi o porco, mano? Foi o berrão, o porco. Caveira, caveira, calma. Andando agachado, a caveira não mata? Como é que é? Como é que vocês descobriram isso? Andando agachado. Oh, Paulo, eu acho que... Ih, mentiroso. Mentiroso, vai morrer. Vai morrer, Paulo. Você vai me levantar. Você mentiu pra mim, porra. Eu vou sair correndo. Eu vou sair correndo, foda-se. Ai, vestido, levanta a mão. Vex! Vem pra cá, vem pra cá, vem. Eu vou morrer, eu vou sangrar, eu vou sangrar, rápido. Ele vai matar. Todo mundo morreu. Todo mundo morreu. Na moral, velho, na moral. Oh, Paulo, que ideia de jirico do caralho, hein? Puta que pariu, mano. É, enquanto a ideia tava dando certo, ninguém reclamou. Depois que começou a dar errado, né? Aí vocês reclamam. Quem reclama quando dá certo? Ninguém reclama quando dá certo as coisas. Eu não deveria ter confiado no Paulo, não, porque ele cai na fake news da Lua Azul. Cara, a culpa foi o Alan, cara. Ele tá há 10 horas olhando pra Lua. Minha, cara. Me poupe. Espera um mijar. Você sabia disso, Alan? E o Paulo caiu na fake news da Lua Azul. Cadê o Cap, mano? A gente veio, né? Cara, né? Eu vi ele no cobertor, no cobertor, mano. Era um roupão, era um roupão, velho. Para de tacar coisinha, velho. Cara, pô, espera eu mijar, eu não quero ficar sozinho. Eu vou mijar também, eu vou mijar também. Tá bom, eu vou mijar também, então. Nossa. Tá, então eu vou mijar também. Tá bom, eu vou mijar também. Ai, que saco. Alô? Eita, minha voz tá grossa. Ai, que gostoso. Ai, que... Boa tarde. É, rapaziada. Beleza. Opa, meu amigo. E aí, meu amigo. Tudo bom? O que aconteceu, cara? Meu Deus do céu, todo mundo morreu. O que aconteceu foi que o Fal foi um animal, entendeu? Ele falou, ai, anda agachado aí, gente. Anda agachado na caveirinha que ela não faz nada. Aí vem a caveirinha comer o nosso c... Entendeu? De nós três. É, eu vi. Então. Foi isso que aconteceu. Parabéns, viu, Fal? Parabéns, porra. Mano, eu fiquei perdido muito tempo, cara. A gente teve um porco que matou. Um porcão gigante. É verdade. É verdade. Eu vi isso aí, viu? Você viu o porco? Me sabendo. Me sabendo. Eu quase criou um grupo no Zap pra mandar os enigmas que eu tinha achado pelo caminho. Entendeu? É lindo, cara. Só falta uma alavanca só. É verdade, é verdade. É, Cap, é verdade. Não sei se você tá com a sua voz. Ué. Alô, voz. Alô. Agora eu tô normal. Agora eu tô normal? É. É verdade, é verdade. Agora tá... Eu esqueci de tirar. Cara. Cadê esse? Vou tomar mijar. Foi tomar mijo. Ah, tá. Foi isso mesmo que eles foram fazer. É... É golden hour, né? Que é a hora do... De ouro. A hora de ouro. Ah, é isso? Ah. Isso. É o golden hour. Entendi. Que normalmente tem um sol lá, tá ligado? Uhum. E aí é isso aí. Tá ligado? Entendi. Essa fita aí. Então eu vou falar aqui com as rosas da minha cabeça aqui um pouquinho. Só um pouquinho. Tá, eu vou falar com a minha também. E aí, vestido? E aí, vestido? Beleza? Beleza, meu mano. Beleza. Como é que você tá? Pô, tô ruim pra caramba. Entendeu? Porque, pô... Né? O cara aqui tá segurando um bagulhinho azul na mão, meu irmão. Filha da puta. Joga de novo. Se tu é homem, vai. Não. Joga... Joga de novo. Não. Joga de novo aí, então. Duvido. Meu pau não tem ouvido. O que que rolou aqui enquanto eu estava ausente? Cara, o que que rolou? Nada. Deu certo. Rolou nada. É verdade. E aí, resolveram? Faltou uma alavanca. E onde tá a alavanca, mano? Não faço ideia. Eu tava perdidão lá embaixo sozinho depois daquele... Né? Daquilo que aconteceu. Eu resolvi, tá? Eu consegui. Eu consegui. Depois eu voltei e eu vi que tava resolvido. Cara, conta a ideia do pau aí pro cap, o Alan. Cara, qual que é a ideia do pau? De andar agachado do lado da caveira. É, o pau meteu uma fake news da lua azul da caveira agachada e ele matou todo mundo, basicamente. Agora a gente só tem quatro vidas. Nos custou três vidas, né? É. Eu só vi as vidas sumindo, só. Bacana. A gente tem quatro vidas restantes? Que beleza, hein, galera? E agora, pra achar a alavanca que falta, mano? Então, é do lado direito, né? Ali, ó. Você acha que é do lado direito? Por que do lado direito? São três alavancas. É porque o lado esquerdo foi o que a gente achou, o tablete lá de... Do bagulho. Ué. Ué. E agora? E agora? Ué. Ué, isso. E agora? Ué. Por isso a gente se dividir dois pra cada lado. Dois pra cada lado. Voltei! Não, não foi sentido, gente. É pra direita. A gente abriu o portão, os portões tudo com aquela tablete, mano. Voltei, voltei. É tudo na direita. É pra esquerda aqui, ó. É pra esquerda aqui, ó. Eu não vou seguir o pau. Não, seu burro. Ah, não. Não, não vou seguir o pau também, não. Foda-se. Vocês é burro? Pra direita, foi o primeiro portão que abriu, mano. São burros. O que lugar é esse? 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 Ah, já passei por aqui Ah, o porcão O porcão tá ali O porcão tá ali, ele não para O porcão já achou o bagulho lá O porcão já achou o bagulho Eu não paro, cara Ah, foi aqui que o VX tirou o print Foi aqui que o VX tirou o print do bagulho, mano Eu não tenho medo, não Que medo o quê? Medo para os facos Os caras vieram daqui É, meu querido, vamos voltar Porque eles são indo no caminho errado, tá? Eu falei, mano, eu falei Mas eu já vim daí, VX Aí vai dar lá onde nós estávamos Cara, eu falei que eles são incompetentes, cara Aquele lado lá a gente já olhou Tem um bicho na frente, tem um bicho na frente, cuidado Ele vai virar, esse filho da puta? É só andar abaixadinho Eu nunca mais falei isso Vou ir para cá Mas tem lantocha aqui, né? Baixa aí também Acho que esse aí eles fizeram Esse pavet Será que eles não fizeram esse? Bom, talvez seja num lugar que a gente não foi aqui, ó Nesse labirinto aqui, ó Talvez seja alguma portinha Aquela ali, ó Aquela ali, ó É, a gente não foi É, a gente não foi aqui, talvez Deixa eu ver se não foi aqui, ó É para subir É para subir Olha, olha Ah, nem fudendo Eu acho que não é bom, não Não é aqui, não Acho que é para cá, ó É, eu achei uma chave aqui, tá ligado? Talvez seja para cá, ó Para cá, talvez Tem alguma coisa? Pode ser que tenha Ali, ó Ali, ó Ali, ó A gente estava indo Que a gente morreu, né? Olha lá, olha lá Tá vendo? Ali, ó Ali, ó Logo ali, ó É ali mesmo, ó É, tô vendo É lá que a gente tem que ir É, porque os incompetentes morreram, né, mano É fogo A caveira, cuidado Tô metendo o pé Ela está muito atrás de mim, Vx Ela está muito Achei Cacilda Nossa, achei a última alavanca Isto é a terceira vez que venho puxar esta alavanca Para encontrar o portão final fechado Demora imenso a passar por aquelas coisas Deve haver um caminho mais simples para voltar Espera o Vx chegar e eu puxo com ele A gente tinha passado aqui, mas foi antes de morrer, né? Foi antes de morrer Oi, Yagin, tudo bem? Chato, vocês aceitam uma comidinha japonesa? Que agonia, cara O bicho veio para mim Deixei você para puxar a alavanca Ah, sim, tem tempo Essa é a terceira vez que venho puxar esta alavanca Para encontrar o portão final fechado Demora imenso a passar por aquelas coisas Deve haver um caminho mais simples para voltar Eu sei qual o caminho mais simples Bom Vamos ligar para o Alan no zap O que você acha? O cap O que é? Não sei Para falar com eles que é no labirinto lá dos bagulhos E a gente... Espera aí, espera aí, espera aí Eu sou muito burro, cara Não é possível Pera, deixa eu ver onde é o caminho mais fácil É aqui? É aqui! É aqui o caminho mais fácil A gente puxa, sai correndo para lá E aí vira para a esquerda, eu acho Não cai aí, não cai aí De volta tudo Será? Sim Mano, mas e eles? E eles? E eles? E aí? A gente vai ter que esperar eles, né? E eles? Tem que esperar eles, né? Eu falei com eles que era esse lado Eles não quis me escutar O Alan Não, é para cá O Rajere Gutango Vamos esperar eles aí Não, eles não ficaram xingando Ai, eles fizeram tudo Eu nem vi Ai É, é, é É Deve ficar lá O fogo, né? Hoje eu joguei Payday 3 E... E Party Animals e Rounds Cap E agora a gente está jogando esse aqui, né? Esse aqui agora Vai ser só a Labyrinthine, pau É, o último jogo de hoje é esse A gente já jogou Payday 3 Rounds Que foi bem... Rounds foi da hora, mano Eu não sei se vocês gostaram Mas, pô, eu me divirjo pra caramba no Rounds Mas hoje vai ser esse aqui Porque esse aqui é longuinho, tá ligado? Eu não sei se vai terminar hoje Não, não é possível, gente Não, não é possível, cara Os caras são muito incompetentes, VX O VX deixou a barba dele crescer, ó Mas, pra enquanto, vai ser esse Esse jogo é legal, Jack Você devia jogar ele Se você tiver, claro Mano, acho que eu vou procurar eles Você vai se perder Você já viu eu me perder em joguinho, VX? Na moral, logo eu que sou o rei dos labirintos? Cara Você parece muito que está segurando um cigarro Com essa luzinha na mão, velho Parece muito que você está numa pose Tipo assim Tipo assim Logo eu Quanto esse garrinho na mão Logo eu, querido Logo eu Quer, sabe? Logo eu aqui Logo eu? Dá licença Deixa eu fumar meu vape Não, eu vou procurar eles Vocês são muito incompetentes, mano Não dá Não dá Tão incompetência assim Me dá nervos Não, não é possível, velho Não, eu só vou buscar Puta que pariu Tem que ter chave pra caralho Não, cara Lá no título falava que ele só precisava de cinco É mesmo? É no texto lá que a gente leu Ele falou tipo assim Ah, tem dez chaves Mas só cinco bastam Ah, caralho Boa, boa Parabéns por ter lembrado isso aí, né? Memória, memória, memória Eu estou tomando creatina Memória fotogênica, né? Memória fot... Estava consumando o quê? Estou tomando creatina É sério Eu ei com creatina, mano Dizem que melhora a memória E está funcionando, eu acho Viu? Porque está ficando bom nos jogos Entendi É que agora eu sou bodybuilder, né? Não é fake net Vou pegar o meu baseball bat Acho que eu vou puxar a la manca, mano Que você exploda eles Aí a gente fala Mano, vocês são muito incompetentes A gente ficou dez minutos Esperando vocês no lugar, mano Eu mandei um zap pra ele Um áudio no zap Vai, 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 vai Corre, corre, corre Corre, 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 corre Corre, 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 corre 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 Vira para a direita e segue toda a vida. Corre, 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 corre. Tá certo? Tá. Pô, era para a esquerda. Não, para a direita. Tá certo. Corre. Eu acho que... Não sei se é não. É. É. Pode é. É reto toda a vida. É reto toda a vida. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. A gente pode apertar o portal. Corre, bichis, corre, bichis. Vamos. Corre, bichis, corre. Corre, bichis, corre, corre. Vamos. Corre, bichis, corre, corre. Não passa tudo não, passa tudo não. Passa tudo não. Passei aqui, ó. Passei aqui, ó. Passei aqui, ó. Passei aqui, tá bom? Passei aqui, tá bom? Passei aqui, tá bom? Tá bom, tá bom. Tá bom aqui? Mano, vai fechar o portão, não vai? Não sei. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos esperar eles agora, senão eles vão falar assim. Careca, mano. Não é moral. Careca, mano. Ei, mano. É, alô, senhor Alanzoca, cabeça de piroca. Você poderia, por favor, vir a... Ao início do game, só seguir toda a vida. Sim, sim. É, pois é. Já com ele em call? Não, não tô, não. Eu tô zoando só. Hum. Eu não ia fazer isso, né? Até porque eles me dão ghost no WhatsApp. Então não precisa, né, fazer isso. Não é possível que eles são tão ruins de labirintos. Eles são incompetentes. Eles são incompetentes. Ô, me perdoa. Eu não tava com a luzinha verdinha. Não é que eles tão ali. Não, não é possível. Não é possível. Não, não é possível. Não, não é possível. Você tá me zoando numa corra dessa. Será que ele morreu e ele vai seguir toda a vida? Vai lá, Faw. Vai lá, chama ele lá. Ele fica aqui. Vai lá, eles morreram. Vai lá, vai lá, vai lá. Chama eles lá. Ele fica aqui, vai. Ô, mano. Ô. 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 Nossa, vocês são muito incompetentes, cara. Cara, você não passa pelo que eu passo, né, meu príncipe? Pô, mano, eu não passo porque eu sou inteligente, né, velho? Pelo amor de Deus, falei pra seguir eu que eu sabia o caminho. Vocês não me seguem, ainda me ignoraram, me humilharam, me jogaram no chão, me deram banho de alga fria, tá ligado? O que que houve aí? Ah, mano, eu, hein? Alain, como é que você chegou aqui? Ué, Gabi. Eu ser um mago nunca aconteceu segredos, né? Ah. Não, BX, dá o Sponnel, Ziz. Vamos embora, vamos embora. Vocês esqueceram que vocês só não passaram, hein, mano. Por que vocês iam... Ah, lá, aí, aí... Ah, vendo, BX, é fogo, né? Não, aí fica lá. Parece que vem aí uma tempestade. Pera, isso é a porra de um português ou um carioca, caralho? Não, mano, esse é alguém que perdeu toda a dignidade na vida, mano. Esse é alguém que não tem mais vergonha de nada, entendeu? O Cap falou que era assim, cara. O dia inteiro jogando videogame. Esse é o quê? Isso aí, é isso aí. O cara tá na bolha dele, né, velho? É, mano, não dá mais. O cara, o Cap me falou que era assim, mano. Ah, cara, é terrível, cara. Porra, mané, porra... Fudeu, mané, fudeu. Olha, o objetivo, foge do pântano. É o último capítulo? Ué, oito? Porra menor, porra, mané. Oito? Oito o quê? Nossa, já era junto. Como assim? É oito capítulos, não é? São oito capítulos? Sei. Eu tô atolado com merda até a cintura aqui. Ei? Brincadeira, pelo amor de Deus. Ô, gente, vamos combinar um negócio. Vamos parar de spamar esses negócios que tá mais atrapalhando do que ajudando, porque a gente consegue marcar os lugares melhor, né, meus príncipes? É verdade, acho melhor mesmo. Porque o labirinto lá tava insuportável, de achar que tinha negócio em todo lugar. A tempestade inondou novamente a área. Não sei bem quais são os danos, mas alguém esteve junto à cripta. Provavelmente foi o Jim. É o único suficientemente grande para corresponder à silhueta. Espero que não tenha sido danificada. Nós mantenemos-la selada por uma razão. Vou dar uma vista de olhos amanhã quando a água descer. Quem que é isso daí, cara? É o Alexandre Frota, mano? O negócio. O negócio. Não entendi, mano. Não entendi, cara. E fala da minha ainda, né? Isso que é bizarro, viu? Mas eu queria fazer o carioca, entendeu? Você não queria. Eu não queria. Não, eu queria. Eu queria. Você me explicou toda a história. Você me deu uma aula de história. Cara, e o meu sotaque, para que o começo comecei, eu aprendi com a Jade Picom. Então não ri da minha cara. Tá bom. Para, para, para. Para. Jade, eu sei que você acompanha as lives aí. Eu não tenho nada a ver com isso, tá? Eu não tenho nada a ver com isso. Tem como de homens nas portas das comportas para evitar ocorrências cheias de graves. Se tiver interessado, por favor, avisa nos jantos de sábado. Não iremos regressar até que a tempestade tenha passado. Que as condições não se torres para tal. Não te atrages. Melhorou? Melhorou? Melhorou, porra, 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 porra. É jacaré, irmão. Não, jacaré, é burro. O jacaré é diferente. É, o jacaré é diferente. Meu pau não tem ouvido. Merda, 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 merda. Merda. Para de jogar essa porra, esse glow stick, caralho. É, mano, pelo amor de Deus. Mano, não é possível que cada um tenha uma cor pra quê? Pra não se confundir, mano. E o que adianta você ficar passando pra todo lugar? Ué, mano, mas eu entendo os glow stick que eu boto. Eu não tenho como que vocês não entendem o que vocês botam. Cap, você tem que entender que nós somos inteligentes do grupo, mano. Você tem que entender, cara. Apertaram o botão, tá? Eu fiz uma vedação a partir da repórter situação. Esse foi o mais de todos. Cara... Vamos, vamos então, vamos então, galera. Eu não entendi, cara. Lê de novo. Lê aí com o seu português, vai. Não, eu não vou ler. Eu vou ler pra mim, mano. Eu vou ler pra mim. Então, lê aí, mano. Então, lê aí. Tô lendo pra mim, tô lendo pra mim. Então, lê aí. Lê aí, então. Você tá lendo pra você? A gente tem que matar os crocodilos e vedar, mano. Você leu pra você, então? Nossa, cara, leu tudo errado. Ele nem leu pra ele. Eu li, cara. A diferença é que eu leio de forma burra. Como é que você anda na água? Esse foi muito... Esse foi muito autodepreciativo, Alan. Vocês sabem? O show é lava? Não, não é lava. Mas é crocodilo. O show é lava, né? O show é lava, né? Lava, é. Tem que fechar a vedação. Gente, vocês estão voltando. É pra cá, cara. Voltando, mano. Olha os glow sticks que tá pra lá, velho. Então, por isso mesmo que você tá voltando, né? Mas eu nem tava voltando. Eu tava só pegando o cover. Ai! Cabra do céu, doeu. Como você fica pulando na água que não idiota, cara? Isso que é o quê? Cara... Ah, mas cuidado aí, vai cair! Ah, mano. Na moral, mano. Vi o botão, velho. Mano, nem ouvi o botão. Saiu bem o som ainda. Oh, peguei um pé de claba. Graças a Deus. Pé de claba? Ah, é pra arrombar. Ah, não me diga. Tudo, velho. Pelo amor de Deus. Não é lava, fala. O que é isso? O que você falou? Fala. Ele foi irônico. Ele foi irônico. É, é o que digo, né? É ali. Não entendi, cara. É, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Se você quiser eu te explico. Ele foi irônico. Ele foi irônico. Ele me chamou de babaca. Cara... O que você tá indo, seu louco? Ô, pede cabra pra fazer o quê, Memu? Pra arrombar. Matar o crocodilo. Ali, ali, ó. Então mato o crocodilo lá. Todo mundo que tem... Ai, família, o cocodáio tá aqui. Vou morrer. Ai, socorro! Alguém me ajuda! Vem, vem de casa. Vem ajuda! Vem até aqui, pal. Oi, não vou morrer de sangramento. Não, cara. Para, para. Vai, vai, vai. Rápido. Rápido. Vem, pal. Vem, pal. Eu te salvei, pal. Vem, pal. Ai! De novo. Não tô enxergando. Cadê vocês? Vem, vai pra cá. Aqui, ó. Segue minha mãe. Espero chegar mais perto. Espero chegar mais perto. Espero chegar mais perto! Calma, eu vou te salvar. Calma, eu tô te salvando. Fica parado. Deixa eu chegar mais perto, cara. Fica parado. Fica parado. Olha o rabão dele, cara. A vida são vai vir de onde? Calma, calma, calma. Relaxa, relaxa. Ele tá vindo! Não, come, come! Não, relaxa, tá tranquilo. Relaxa, relaxa. Ah, mas acho que é isso mesmo. A gente tem que ir naquela ilhazinha ali e depois ir naquela lá, mano. E como vai chegar naquela ilha ali, cheio de jacaré, mano? Não dá assim, ó. É, eu vou morrer. Aí, ó, aí, ó. O fó que chegou ali. Mas ali dá pra ter, pelo menos na outra, que é longe pra caralho. E cadê o jaca, foda-se? Não sei isso mesmo. Mas o que que passou? Gente, mas o que que passou? Aí, ó. Vamos embora, vai esperar, mano. Ali, a luz ali, Alain, na direita. Tem sangue, viu? Cuidado, hein? Vamos bailar. Aí, ó. Cadê o pé de cabra? Achei, tô usando o pé de cabra. O cara tá usando o pé de cabra, velho. Ele tá em você? Tô usando o pé de cabra. Abri, abri a porta, abri a porta. Aia! Que susto, velho! Repararam que era um jacaré, mano. Claro que era um crocodilo, aquela porra ali. Eu falei que era crocodilo, cara. Falou porra mesmo. Ah, vocês é biologista agora, mano? Pra saber o que que é. Como é que é? É o quê, Paulo? A quem manja de biologia é você, né, Paulo? Eu sou engenheiro. Que isso, mano? Ah, tá uma banha, Paulo. O cara tá apelando aí, mano. Apelou, velho. Não fala da piroca de ouro, não fala. Eu tô apelando, fala. Aí apelou, né, mano? Aí apelou demais. E agora? A gente pegou uma chave que serve pra onde? Bota a chave. Então agora, gente, pra onde? Cadê o Alan? O Alan sumiu. O Alan sumiu. Parece um sabre de luz, né? É, é. A luta de... Ó. Enfim. Vamo lá, então, gente. Vamo lá? Pra que lado que é? Vem. Onde que tu faz agora? Entrando o caminho através do portal? Que portal, cara? Tá escrito ali, cara. Nos objetivos. Mas eu não sei qual que é o portal. Tá pra ir pra lá? O vestido não sabe o que ele tá fazendo. Eu também não. Então, o falo muito menos, você então nem se fala. Então, assim, acho que tanto faz, né? Cara, eu tô seguindo o Alan, velho. Ele é inteligente. Ele vai morrer. Ele vai morrer. Ele vai morrer. Tá, você não deveria ter feito isso, cara. Não, não sei o que eu tenho feito isso, sabe? Não deveria ter feito isso. Uuuuh! Para, cara. Para. Não! O cara não avisa, mano. O cara foi de saco de nada. Você viu, mano? Nunca viu. Olha. É. Que saco. Isso aqui vai dar errado, né? Fora da casinha! Mano, onde vai dar? Onde o crocodilo foi parar? Ele matou um, cara. Ele matou. Maravilhosa! Isso chama a atenção dele! Irmão, quando você está sendo casado com o crocodilo, você tem que fazer muito barulho e espernear para ele ficar com medo, tá? O crocodilo não ouve! Bear Grylls. Fala, o que você disse sobre o crocodilo? O que você disse sobre o crocodilo? Estamos tranquilos, sim. Tá ótimo aqui. Estamos tranquilos, é. Tá bem aqui. Cadê ele? Ele foi lá para longe. Já dá para passar, já. Vamos lá. Vai, Paulo. Vamos embora, vamos embora. Eu fui. Para de pular! Pelo amor de Deus, cara! Para de pular, velho! Nós vamos morrer por causa da indecindade dos outros. Caralho, irmão. Eu fui o que te manteve vivo, mas você nunca vai saber disso. Ah, foi. Foi ele que assustou o vampiro. É, eu não assustou mesmo. Isso é tão real. Isso é você não assustar, né, mano? Isso é tão real quanto quando andar em zigue-zague para fugir do crocodilo na terra. Mas isso é verdade, cara. Aprendi isso na Flórida. Você foi para a Flórida? Você já foi para a Vegas, Alan? Não, mano. Não tem Disney lá, Paulo. O que você pegou? O que você pegou, cara? Aquele negócio de quebrar corrente. Vocês lembram que tinha uma porta… Ah, tinha trancado. É verdade. Eu não lembrava. E o que tinha aqui dentro? Eu lembro. Eu sabo. Eu sabo. O alicate usa onde? É só tomar remédio. Ah, graças a Deus. E para onde que vai agora? Para cá, ó. Para cá. Cara, posso falar a verdade? Eu fiquei tanto tempo no labirinto que meu cérebro deu uma apagada. Então ainda eu estou meio… sabe? Ah, isso aqui. Nem lembrava mais. Caralho, eu nem vi isso, cara. Eu ainda estou enxergando o túnel ainda da outra fase. Eu também. Eu estou pisando em ovo ainda. Alguém tem andado a meter amuletos estranhos por todo lado? Se alguém vira um, por favor, retire-o. Já somos acusados de sermos um culto pela maneira de como vivemos aqui. Eles têm esse aspecto. YAYCH! Olha o nome do cara. É o Aspeto. Ele tem esse Aspeto. Estava perguntando. Aspeto? Gepeto? Sabe escrito Aspeto. Dick! Oh! Ah! Hum! 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 É o Enderman! É coisa de crocodilo isso. Isso que é foda, né? É o Enderman do nada. Contra a doca. Eu estou vendo um mosquitão da dengue muito pouco. Cuidado! Cuidado! Eu sou da aconda! 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 É o sanguessuga mais gigante! Ai! É o sanguessuga, né mano? É! Eu corri! Eu corri! Cuidado com o perninho longo aí, mano! Aí eu vou te dar uma picada! Cara, isso aí é a Dengue 2, mano! Você tá maluco? O tamanho desse perninho longo! Eu só corri, foda-se! Deu bom, deu bom! E a doca que não chega nunca, mano? Gente, tem outro! Tem outro aí! Tem nada! Tem nada! Tem nada! Não tem! Não tem! Não tem! Não tem! Tem! Eu ouvi um... Você não sabe o som que o sanguessuga faz! Ele nem faz barulho, sanguessuga! É, mano! Sanguessuga faz assim, ó! Você nem sabe se é sanguessuga! Como é que ele chupa? As fungas! Cara! Dói pra caralho! Eu já... Um dia eu fui na... Na caixa e... Tinha dois sanguessugues em mim, mano! É mentira, tá? Eu queria que alguém ficasse abismado e ninguém ficou triste! É que a gente não acredita o que você fala! É, você já perdeu a moral, já! Ninguém confia mais em você, né? Não, perdeu a moral completamente, já! Eu vou ler aqui, ó! Vou ler aqui, ó! Vou ler, Paulo! Enquanto vou fechar estes portões! A tempestade está a chegar e não tenho tempo para mudar as peças do portão da comporta! Vou voltar após a tempestade e voltarei a ligá-las! Acredito que pode haver algumas peças junto às barracas! Sei que um monte de engenagens precisam ser limpa! Talvez haja o suficiente! Ash! Por que essa voz só? Essa é a voz oficial dele, né? A outra é a falsa, né? Essa daí é a voz original dele, vazou, né? É, quando eu falo de live ele fala assim, né? É, é, é! E aqui! É engrenagem precisa! Virou um Temer! Ah, toda a engrenagem! Ó, o efeito do som é igual o Tarkov, ó! Ó, precisa de alguma coisa aqui! Precisa de engrenar! Ó, chave pro barco! Nossa, coisa pra caralho! Que coisa pra um cara! Que preguiça! Mano, e se vocês forem fazer isso aí enquanto eu ficar aqui só supervisionando? Que que vocês acham? Que tal não? Cara, vai trabalhar lá, vai! Valeu a tentativa! O que foi? O que foi? O que foi? A parte da comporta... As portas da comporta... Mas a porta... Ah, mas é tudo fácil! Relaxa! Ah, é pra cá, ó! Pra cá, ó! É... 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 Ó, VX, olha! Cadê? Pra cima assim, ó! A gente joga mais alto! Calma! Pra cá? Eu vou pra lá então, mano! Cadê? Eu vou onde é que eles foram? Aqui, a DOCA é aqui, ó! A DOCA é aqui! Ih, tá fechado! Eles foram pra direita lá! Pra esquerda! Pensei em deixar-te um bilhete, já que não consigo encontrar em lado nenhum! Parece que a tempestade arrastou o combustível do barco para a DOCA! Aí, o combustível foi pra DOCA! Daí quando a gente precisa saber o caminho, não sabe! Porque o cara deixou o rastro... Mas, cara! É só você olhar... É só você olhar o teu stick, mano! Olha a tua cor! Caraca, velho! Vi um tipo a olhar pra mim de dentro de uma das casas! Parecia que já tinha visto um fantasma, joa! Tem fantasma! Vou pra cá, mano! Vou pra cá porque esses caras aí não dá não, velho! K's co disturbing ha! Tch-tch... Escher Fix morreu tragicamente durante a expansão do novo обlasto da mina. A sua filha, Ethel Fix confirmou identidade! Hoje, pois, a maior parte do corpo ainda esta trancada em dentro da rocha. O cara faleceu, chat! Aqui é a morte? Não tem nada aqui. Paulo, você vai morrer aí. Não, não morro, não morro. Tem uma casa aqui, uma casa velha. Uma casa velha aqui. Eu não vou morrer ali. Que susto, a água dava choquinho. A água dava choque, velho. A água dava choque. Cuidado. Desligaram o choque, mano. Nem vi que a água dava choque, velho. É, agora é com o cabelo. É. Vamos pedir que os ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex. Como é que vocês passaram aqui, seus jiregotango? Aqui é outro caminho, ó. Não é possível, cara. Como é que eles passaram ali, mano? Como é que eles passaram ali, velho? Que a árvore caiu, chat. Pô, mano. Tô perdido. Ó, tem uma árvore. Como é que eles passaram a árvore? Espera por mim! Que imbecil, cara. Cara! Não queria falar nada não, mas eu acho que não tem mais nada aqui, não. É o melhor que ter uma placa de perigo do mundo. Mano, é incrível, né, velho? Ah, esse mapa aqui... E aí, mano? Não tem nada aqui. E aí, Paulo? Tudo bom? Foi um tempo. Pô, vocês não me esperaram. Eu fiquei preso, velho. Devei 30 minutos pra sair. Ah, tá todo mundo preso aqui nesse jogo. O Alan já até foi, ó lá. Vem e espera, mano. Ah, não sumiu, mano. Cadê ele? Tá ruxando, ele tá ruxando, ele tá ruxando, mano. É fogo, né, mano? O cara joga ruxando, cara. Ah, pega! Que isso? Que porra! Que isso, cara? Que isso? Não, me ajuda, me ajuda! Me ajuda, eu vou morrer, eu vou morrer, me ajuda! Cap! Me salva, me salva, me salva. Salva nós, ele já foi embora, Cap! Salva, ele já foi, ele já foi embora! Salva, salva! Salva aqui, salva aqui, alguém! Alguém me salva, alguém me salva, eu vou morrer! Alguém me salva! Calma, Paulo, eu te salvo! Nossa, salvei todo mundo. Caralho, que herói! O Cap nem se mexeu, tá? Nossa, não! Vamos lembrar disso aí, mano! A gente vai lembrar disso aí, velho! É combustível barco, falta mais dois! Ah, é? Eu tomei tudo! Ah, desculpa! Quer tomar no cu também, não? Não, isso você faz todo dia, relaxa! Mas o que que é isso, gente? É, não tinha! Campeão, a gente não tá nem um metro na sua frente! Para! Falta seis partes da comporta, mano! Olha, eu vou vim pra cá! Ué, no VX, tô vendo se é bom bom! Vamos subir aqui, ó! Aqui, põe aqui! Música ambiente, música... Tentou ouvir o mosquitinho da Bendy! Tentou ouvir o mosquitinho da Bendy! Tenho pernilongo! Enfim novamente! Uma daquelas moscas gigantes essa noite! Aí, aí, cacilo! Gente, eu fui espetado por uma mosca gigante! Alguém me revive! Socorro! Caraca, mano! Ah, cara Gente, cuidado com o mosquitão aí, mano Bicho, parece um mosquito escorpião Cuidado 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 com o comandante Hamilton ali em cima, hein Cuidado com ele aí, mano Cuidado com o comandante Hamilton Peguei mais uma gasolina Entra aí, travestis, o comandante Hamilton tá vindo Comandante Hamilton, tá vindo Comandante Hamilton Cara, achei que não tem nada, né Aqui, ó Ah, não tem nada nos lugares que eu entro, mano É uma dengue gigante E aqui Ué, não achei nada aí Eu peguei uma gasolina Cara, que susto, mano É, tu caiu, velho Mais uma casa pra lá É, aqui, ó Tem uma pontulada ali com fogueira e tudo, ó Você quer ir lá? Não, vamos naquela ali primeiro Ó, só falta mais três partes da comporta É um, é um zika giga É um giga zika Achou? Achei, achei um monte de bagulho Achou? Falta só mais uma Achei tudo Aê, repare as comportas É aqui, ó Nossa, cara É pra lá, é pra ir mesmo Vai, 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 vai Meu Deus do céu Achei, tá morrendo tudo Ó, aqui tá atrás de nós, X Caramba Mano, eles estão morrendo tudo Que porra é isso? Tem mais uma na frente, cuidado Meu Deus, fodeu, morri Morri falta Eu vou morrer também Morri, morri, morri Calma, será que dá pra te reviver? Não sei, tá me chupando Tá me chupando Vem, vem pra cá Tô indo, tô indo, tô indo Relaxa, relaxa Ele revive fazendo sinal da cruz, mano Cara, o bicho só me chupou, mano Sorte que eu jogo os leader stick, né Porque ninguém joga Olha o caminho aqui, ó Chupadão, chupadão Ninguém joga, mano Sorte que eu sempre jogo e eu sempre caminho, olha lá Aqui abre Não é aí não, não é aí não É aqui, ó Tem que consertar essas comportas aí? É A gente só vai consertar aí, eles Ah, mano Eles não reclamaram que a gente não ficou parado lá? Eles estão morrendo, né? Eles não reclamaram que a gente ficou parado esperando? Parece que eles sabem voltar, Vixi Você acha? Tá aqui? Tá um Ah, tem outra comporta do outro lado, Lau Vem cá Ah, vai lá, vai lá Mano, a gente tá carregando o jogo nas costas, hein? Tá difícil esse cara aí, mano Tá difícil, mano O outro lá, o outro fica imitando frota O outro fica Faz gracinha aí Ó, aqui diz que arrumou, né? A água vai sair Aí, ó Aí, ó Tá baixando, tá baixando a água ainda Encontre a doca Tá baixando? Abaixou Abaixou, aí, ó Mano, cadê? Mano, é impressionante É impressionante Eu tô impressionado Que eles sempre se perdem, mano Eles não sabem se... E eles morrem E o caminho é linear, tá ligado? Não é um caminho assim, tipo, pô Absurdo É linear, mano É só mandar em linha reta Tem que passar aqui? Tem que passar aqui? É, eu tô com... Ah, mano Passa aí, então, vai Eu não quero que a culpa seja minha Vai, Paulo Não, cara Espera aí eles chegarem, tá ligado? Você mudou pra cor, não é mais verdinho? Não é mais verdinho Porque roubaram o meu verdinho Não é? Vou roubar o rosinho Vamos fazer um coração, vixi? Vamos Vamos ver qual coração fica mais bonito Ai, joguei tudo errado Caraca, eu não sabia o que a gente passou, viu? Caramba, hein? Pegamos uma mamária ali, mano? É, o mosquito da mamária pegou a gente Mamária? É, e depois do sangue chupa Você não sabe, mano? O sangue chupa, né? Saquei, saquei Horrível Esse mosquito aí é perigoso, viu? É, é O sangue chupa é perigoso também, mano Mano, não tinha crocodilo aqui? Não, né, mano? Já matamos O coração ficou meio torto, né? Mano, tem que tomar cuidado também com o CD sacudo Não, se ele sacuda, eu não vi Só o Faw Vai ser perigoso Mas não, se ele sacuda, é complicado, velho Qual que é o objetivo? Quem, mano? Encontra a Doca A gente não encontrou a Doca ainda? É, tem que você se encontrar da Doca, mano A gente tá esperando vocês Vocês sabem que a gente ia ficar rushando aqui? O Faw, antigamente, que rush... O Faw que rushava não existe mais, não, mano O Faw que rushava antes, tracava aqui Eu vou ler, eu vou ler, eu vou ler Imagina, tá escrito Você é um outro chão Nossa, é essa Vambora, Faw, vambora Vambora Ninguém sabe quantos capítulos são? É oito Falaram aqui que estão doze Doze? Tá maluco Caraca, eu atingi Batei, de fazer o bagulho Ficar na água cinco vezes Ah, tá Sim, realmente Eu juro, eu juro É mesmo? Agora os caras vão tentar Que legal, hein? Caraca, realmente Olha Tem que ficar cinco vezes Nem tem como isso, cara Ah, não Depois de ver Depois de ver Que mentira Nem tem como, mano Toquei a checkpoint, hein Oh, encontrei a Doca Eu também, Faw Antes de partir as tuas pernas Faw, não entra aí não Mentira Não entra aí não Cara, já entraram já Tô entrando, mano Cuidado aí, mano Cuidado aí Cria uma rota através da acerração Como que cria uma rota, mano? Colocando fogo, tá vendo? Não sei Tocha A gente tem que pegar o barco Tem que pegar o barco, né? Ou não? Pois é, né? Mas antes tem que... Cuidado, mano Cuidado Cuidado, mano Que bicho aí, mano E agora? A gente precisa criar uma roda Através da acerração Eu morri, Cap Eu morri, Cap Eu fui tentar te salvar nessa joca E morri Oh, desculpa, Faw Gente, é melhor não salvar a gente não, viu? É, acho que não vai pra salvar não, mano As vidas vão acabar, velho Só tem mais 5 vidas 4 vidas 3 vidas Mais alguém morreu, Betis Eu achei um postro Eu achei um postro Tem que pular pro outro lado ali, ó, Faw Vai subir aí, gente Vamos aqui na porta Cora eu morrer Cora eu morrer Cora eu morrer Calma, calma, calma Calma, calma, calma Vai subir aí, tá betis Gente, não morre, gente Não morre, não morrer Tô morrer Ele tá voltando, ele tá voltando E agora? A gente precisa ter um caminho através da acirração. Então, pera. Eu vou deixar essa lista, não é? Não. Ah, porra, não conseguiu. Empurra, empurra. Bora. Aí, vai cortar. Bora, bora. Vai cortar a madeira. Os dois lá embaixo. Aqui, vamos pegar a madeira. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Caralho. Sobe pela direita. Sobe pela direita. Sobe pela direita. Sobe pela direita Sobe pela direita Sobe pela direita no chiu Se ficar agachado parado ele não vê Sobe pela direita Sobe pela direita Se ficar agachado parado ele não vê Sobe pela direita Tem que desligar a lanterna? É A gente abriu o portão A gente abriu o portão O portão tá aberto aqui Ele vai morrer Tem um pequenininho aqui Cuidado, cuidado com o pequenininho O filhote tá aqui Cuidado com o pequenininho O filhote tá aqui Aonde? O cara morreu, mano Aí deu caralho mesmo De novo Faltei mais uma vida Ele vai morrer de novo Vai, vai, vai Alguém escapa, pelo amor Caralho, parquei Vai, vai Porque o Cap já morreu cinco vezes Entrou no barco Ele vai morrer de novo O Cap não conseguiu passar do monstro, mano. Batei uma meta de subs e de beats, né? Agora que eu percebi. Tá tudo bem aí, Cap? Os caras não gostam de shimaya, mano. Comecei a cantar ali, ele só pulou na minha jugular. É que você cantou e ela partiu, né, mano? Aí você lembrou, né? É, partiu você no meio, né? Lê pra nós, lê. O barquinho da Joana que ela pegou, o barco, a Remo quase afundou na metade. Mas finalmente cheguei onde tudo isso começou. Se você está lendo isso, por favor, não pode terminar por conta própria. Me encontre nas minas. Por que você virou um porto lá no Nunes? Cara, eu vou, irmão, sou fragmentado, tá ligado? Cara, eu encontro um caminho até as minas. Já zerou o jogo, mano. Olha, o cara já pulou uma pinteira, mano. Aqui não vai ter mamário ali por causa do... Mas tem um mamado ali em cima. Meu Deus. Um mamado? Tem. Caraca, mano. Ele se conectou. Ele se conectou em alguém. Mano, que isso, mano. Ele penetrou em alguém ali e saiu seguindo a penetração, mano. Mano, ele sai seguindo... Ele gosta muito lá, mano. Mano, ele puxou uns tentáculos, penetrou em alguém e saiu, mano. Correndo atrás, mano. É maluco, ele só sai do lado. Achei um cartão. Achei um cartão. Cartão acho que é colecionável. Ele morreu. Acabou de morrer. Ainda tem... Não, 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 não. Dá pra pular aqui? Dá, dá. Aqui eu vou pular, só posso passar por aqui, pô. Posso... Tomou uma linguiça, cara. Vocês não tem vergonha, não, pô. O cara tomou uma linguiçada, mano. Não, era uma linguiça longa. Mano, não era um só, não, tá? E lá em cima tem item. Eu não consigo pegar. Tomou uma linguiçada, mano. Tá vindo de novo a linguiça em mim. Fudeu, fudeu, fudeu. Tá vindo a linguiça? Ah, que linguiça. Esse jogo é tão sexual. Cara, vocês que estão tornando um jogo tão sexual. Linguiça é linguiça, não é... É alimento, né? É alimento, mano. Eu achei que você estava falando de penetração. Ué. É verdade, é verdade. Ele estava falando de tremer na linguiça. Cara, mas a linguiça penetrou no espaço privado ali do Alan e ligou ele, né, mano? É no espaço privado? O que é isso, mano? O que é isso, cara? Ah, estou me descendo aqui, ó. Ah, não estou bocando. Gente, eu estou preso. Eu estou preso no buraco. Eu também estou preso. Gente, gente, tem um bagulho muito bizarro aqui, mano. Cara, que barulho é esse, cara? É a linguiça. Ele estava tentando sentir o cheiro da palação da vítima. Ah, seu trouxa. Ei, seu babaca. Buu! 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 Tá bom, gente. E aí, nuvem, tudo bem? Nossa, deixa eu dar VIP para a nuvem, mano. O que é essa? Que bagulho nojento, mano. Pelo amor de Deus. Deixa eu dar VIP para a nuvem, mano. E aí, mano, como é que passa isso? Ah, fudeu, né? Tomar linguiçada até... A gente tem... Oxi, encontraram... Ah, ele está lá no meio. Eu passei por isso. Eu consigo passar. Vamos lá. É, ele lá no meio, isso. Ai, ai. Ô, Fal. Oi. Moves. Para. A gente vai ter que limalhar o perro, mano. É um dos VIPs que a gente tem que pegar, mano. E aí, só subir pelo 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 rio aqui. Cuidado! A linguiça, a linguiça. A linguiça, a linguiça, a linguiça. A linguiça. Eu vou para a luz vermelha, que a linguiça não vem na luz vermelha. Você não sabe? Por que eu não sei? Você está manjando da linguiça? Fal, me fala aí. Cara, a luz vermelha representa o amor, né? É mesmo? Pera, tem outro linguiçudo aqui. Tem dois linguiças? Tem dois, cara. Ih, ele vai sentir o cheirinho. Ele vai soltar os tentáculos, meu amor. Anda agachado que não tem dois para pegar. É só ficar agachado. Esse aí, os tentáculos devem ser menor. A linguiça devem ser menor. Relaxa. Doze anos de aniversário, hein? Exclamação nuvem, chat. Você está vendo eu? Eu vi seu negócio sendo jogado. Exclamação nuvem para aproveitar as ofertas, hein? Ih, cap. Aí deu caralho mesmo. Acho que o linguiçudo me pegou, mano. Está parado o caralho. O linguiçudo quadro... Oh, não pare... Ah... Tem muito linguiçudo, cara. Tem linguiçudo por todos os lados. Parado, família. Diz o Alan. Falecido. Ele morreu de novo. Ah, tem outro linguiça aqui, cara. Sobe aqui, cap. Sobe aqui, ó. Tem três linguiças, mano. Sobe por aqui, cap. Eu vou tentar afalar. Está vendo que a linguiça dele está vando por aí? Como é que você subiu, Paulo? Está aí aqui. Ah, Paulo, linguiça. Calma, calma. Só ela desviar. Ah, que paro. O gulho não é. O Alan morreu de novo, velho. Já, pô, duas vidas está na conta do Alan, hein, mano. O Alan é muito competente, cara. Eu tenho que gastar meus drops. Tenho 15 reais. Eu queria que tenha coisa. Acho que ele não gostou de linguiça em mim. Ah, gente. Não, não está conectado aí, então, não. Não está conectado, não. A antiga mina de prata era uma folhada. Ah, ela morreu. Nós conseguimos encontrar um pouco de prata aqui fora. Se nós tivemos sorte, talvez acharem todos também. Vem que ela queria um novo fogão. Aproveitem, aproveitem, chat. Seu aniversário vai até quando? Quem que está aí? Vem. Hã? Tá bom? Tá bem. Ah, tá bom. A linguiça. Cara, é só esse linguiça o tempo todo. Pau, fiz coisinha no Discord. É você falar o guia de server? Ah, agora eu estou acostumado aí. Vem depois aqui para mim, tá ligado? Aí deu o caralho mesmo. Ô, vai, vamos... Estamos fudidos, né? Estamos fudidos nessa porra, esse jogo. A porra dessas linguiças, mano. Pelo amor de Deus. A linguiça não entra dentro de casa, não, né? Parece nada. Ah, de inserido. Olha, passou aqui na minha cara. Acabou de passar. Mano, acho que entra. Eu vou vir aqui. Onde? Onde é que você está? Está em cima? Acabou, estou correndo aqui. O jeito é correr, né? Links de afiliado. Do Mavis. Ficou lindo. Mano, a imagem que eles usaram. Ficou muito... O que é esse desenho ali? O que é aquele desenho ali, mano? Ah, a linguiça vem pegada. Chate, a linguiça encostou em mim. A linguiça encostou em mim. Eu estou preso. Ah, eu me livrei. Gente, gente! A linguiça esfregou na minha cara! Mas eu não morri! Para, para, para. Eu juro para vocês, mano. Linguiça! Linguiça! É só agachar. É só agachar e não deixar eu pensar como se lamber. Cara! É aquela casa ali. Aquela casa ali não foi, ó. Só falta essa aqui, ó. É verdade, é verdade. É a casa do linguiçildo. Ele está indo nessa direção, hein? Cuidado com o linguiçildo, mano. Calma, está tudo sob controle. Ai, achei, ó. Está tudo sob controle. Aí, criar termite. O boato do acampamento é que o John tirou umas férias. Simon viu ele pegar uma carta e quando percebemos, John correu aparecendo por 50% de alguma coisa. Eu sei que ele e a mulher estão esperando o dia. Será que já era? Cria termite aí, mano. Cria termite. Tem que criar em algum lugar, em algum lugar, John. As barras não se mexem. Aqui, ó. Por causa dos perigos alagados nas redondezas, a mina de prata da família Firth está fechada. Até mais informações. Trânsito de escuros encontrados na mina são processadas em toda a extensão da lei. Alguma casa para fazer a termita, mano. Vou esperar vocês lá. O que é isso? Será que é aquela principal que a gente estava lá que tem um linguiçildo lá dentro? Porque é meio com maquinário lá dentro. É verdade. Vamos lá, Cap. Vamos lá, vamos lá. Vamos. Tá, desce aqui, ó. Aqui veio o linguiçildo, né? Tá, linguiç... Tá cheio de... Liguiçildo é foda. Tá cheio de... Light... Tá do lado. Ó, o linguiçildo tá aqui! Cuidado, Paulo. Relaxa, aqui ele não chega. Aqui ele não chega. Não tem problema. Pô, teve uma hora que eu buguei num lugar lá e a linguiça bateu na minha cara. Só que o cara não veio atrás de mim, mano. Ah, a termita ali, ó. Otaro? Não. Não, cara. Já fizeram? Já criamos, já criamos. Eu não sabia. Onde vocês criaram? Na mesa de crafting do Maio. Ah. Cuidado, cuidado, cuidado! Vai explodir! Ah, é verdade, né? Ah, é. A termita derrete, é verdade. Então o nome correto para a termita é o quê? Ácido. Eu pensei que ia explodir, ia ser legal, mano. Como é que abre? E aí, mano? Como é que abre, gente? Ué, como é que abre? E aí, gente? Gente, é uma porta, né, mano? Ela abre como? Encontrar um jeito de abrir o portão. Tá de sacanagem com a minha cara. Tem que trazer um carrinho ao carrinho, bate. A cara com linguiça, um cordinho aqui não... Traz um linguiça do que ele vem aqui. Empurra o carrinho até o portão que ele abre, mano. Exatamente. Foi isso que eu pensei, tá ligado? Ah, então tá errado se você pense ali. Caraca, velho. Caraca, velho. O linguiça do incomoda muita gente. O linguiça do incomoda, incomoda. Ó, tem que dar um jeito de ligar isso aqui. Aqui, ó. Liguiça do incomoda, ó. Linguiça? Liguei, liguei o carrinho. Como que você ligou? O que você fez? Era por mim! Como é que ele ligou? Chegou mais um jeregotango. Era por mim! E aí, Alessandro? Obrigado pelo suave, viu? Valeuzão, mano. Obrigadão pela força. Obrigado pelo apoio. Deus te abençoe, velho. Cara, o linguiça do carro tá... Cara, vocês tão muito speedrunner, velho. Ô, Paulo, o seu dedo tá funcionando ainda, cara? Não tá machucando, não? Não, tá no macro. O macro tá ligado. Ele tá jogando o clicker, mano. Tá ligando o clicker. Ah, você ligou o macro? É, tô com o macro. O macro abate, eu achei que é pra cima. Não, a gente vai pra mina que eu vou pra cima. Mas eu cansei mesmo, realmente. Falou agora, agora que eu percebi que o talco eu devo cansar. Cadê o loading? Que loading, cara? A gente... Ai! Ai, que susto! Ai, cara! O BX bateu aí, mano! Quebrou o bagulho! Caralho, caiu as coisas tudo no chão. Olha lá, olha lá! O BX tá jogando o vermelho, nem sou eu, mano. Aperta 1, Alan. Aperta 1 que liga a lanterna. Não, tá uma merda. É ruim, cara. Tá com caradinha de game aqui. Eu ganhei uma outra lanterna. Eu juro que este elevador é uma armadilha mortal. Não me surpreenderia se eles soltassem... Mas essa lanterna é pior que a outra, né? Essa lanterna aqui é impressionante como ela é boa. É igual as outras duas. Tem que dar corda, né? Ai, save game. É aqui que é o save game? Pelo amor, save game. Save game, cara. Minas... Ah, falou pra você. Cara, já é 9h30, né, velho? Já tá quase na hora de dormir. Eu acolei as portas, então ninguém pode sofrer o que eu tenho. E colocou um mecanismo como outra layer de proteção. A cranksworda foi escondido por toda a mina. Isso deveria fazer o negócio para manter as pessoas. Eu tô com medo. Dá pra esperar? O que é isso? Pergunta pra ela, meu irmão. Deu caralho, deu caralho. Pergunta pra ela, iá. Falar do meu amor pra ela, iá. Tô te esperando, gargarela. Ai, iá. Tinha um bichão vindo, cara. Tinha um bichão vindo. Eu vou falar pra ela, iá. Falar do meu amor pra ela, iá. É o Charlie. Que Charlie? Ele não pode ver luz. E se ele ver luz, ele vem, tá ligado? Ah, ele tem tudo que perdeu, bichão, pra você. Porque ele é bonito, né? É, a piada é engraçada por causa disso. Eu não me perdoa, bichão. Foi sem querer, tá? Olha lá, ele tá ali, ele tá ali, ó. Não acredito que esses 10 segundos vão acontecendo. Ele não pode ver luz. Olha, nem você tá lá, viu? E aí, como é que a gente vai fazer hoje, hein? Ah, eu vou, porra, sim. Se eu morrer, isso não existe. Existe, 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 existe. Nossa senhora. Aí, pô, porra, você consegue ver da porra toda. Ah, acho que não. É, é. E como é que a gente vai passar essa porra? Aí, aí, calma. É só apagar a lanterna, é só apagar a lanterna. Se apagar a lanterna, ele... É, vai agachado apagar a lanterna e não falar no microfone. Sim, sim. Quer ver, ó. Vai lá, Paulo, quero ver, vai. Apaga a lanterna, vocês vêm, apaga. É verdade, é verdade, é verdade. É verdade, é verdade. Ai, não dá pra ver nada, só os fiddlesticks ali, ó. Os fiddlesticks tá jogando muito long, Paulo. Ih, são main ADC Carol, mano. O que é que você é? O que é que você é? Nem ADC Carol... ADC... 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 E aí, deu certo, aí deu? Deu certo, mas aí eu vi ele, liguei a lanterna e ele vira atrás de mim. Tá vindo bravo, tá vindo bravo pra cá. Caramba! Ele tá aqui, faz ele sair daqui. Ele não para, ele não para. Ele não para mais. Aqui é o limite, aqui é o limite dele, aqui é o limite dele, certeza. E agora? O Alan passou, o Alan passou. É, sem lanterna mesmo, mano. É? Aham. Eu vou meter essa, então. Ah, é só seguir os stickers aqui, tá ligado? Tô com medo. Nossa, mas dá pra enxergar tudo, hein? Caralho, porra, da hora, hein? É, olha esse efeito de iluminação foda aqui, só me sei. Alguém tá vendo alguma coisa, chato? Pô, falta uma luzinha, hein? Uma lanterninha na mão. É o caralho mesmo, né? Por que você tá usando a lanterna, caralho? Não usa, não usa, não usa! Para de usar essa, porra. Como é que eu vou ver o objetivo desse jogo? Não sei lá, mano, só vai. Para com a lanterna, cara. Tem uma luz na frente, tem uma luz na frente. Olha ali, um bagulho vermelho ali, ó, tá vendo? Tem uma luz aqui, ó. Bom, chegamos até aqui, pelo menos. Vou vir pra cá. Para, eu tô indo. Dá pra vir pra cá, ó. Acho melhor ir junto, né? Então vamos. Nossa, eu pensei que era o bicho, velho, mas era o falso, mano. Não parece um monstro. Parece. Parece, igualzinho. Aqui, ó. Achei um negócio. Cartão, achei um cartão. Ah, mano, não tem nada, velho. Aí é sacaneja. Não tem nada, ô, ô, ô. Não tem porra nem. E se ali vem, o que a gente faz? Nós seguimos os marcadores no sentido da saída e tem que dar sorte pra ele não matar nós, né? Entendi. Eu tô seguindo o Caprio, mano. Ele tá botando muito pra cá. Eu tô atrás de você, campeão. Eu tô, Zé. É o meu vestido. O dedinho do vestido tá doendo mais que o meu. Não, eu tenho o macro. Ah. Nossa, é aquele que eu te mandei? Cara, falou que uma porra desabou na cabeça. Eu tô com medo agora. A porra da parede desabou em mim. É a quarta vez que aconteceu este mês. Eu fugi com apenas um tornozelo fraturado. Outros não tiveram tanta sorte. Mano, o Alan sumiu, né? Ele até o... Ele sumiu mesmo. Ele sumiu mesmo. Ele sumiu da face da terra, mano. Da face da terra, mano. Ah, velho. Ah, velho. Não tem nada aqui, velho. Nossa, que porra. Na moral, pelo amor de Deus, cara. Ainda bem que a gente tá jogando glue stick, cara. Não precisando nunca mais voltar nesse lado. Nossa, que linda bem. Tá jogando, né, Cap? Cap não tá, mano. Pra que que eu vou jogar vocês tão jogando aí, mano? Mano, eu ouvi um barulho estranho. Eu ouvi um... Eu ouvi tipo uma aranha do mining, tá ligado? Eu não vou não. Vai ali na frente, fala. Tem medo de aranha? Apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz. Eu apaguei mais que não vai funcionar não, porque eu acho que ele tá vindo atrás de mim. Funcionou, 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 funcionou. Boa, Fala. Será que é isso mesmo? Fala, como é que você sabe que é isso? Ele tava escrito na parede. No light. Tipo, tava uma lanterna e tava tipo um risco de proibido luz, tá ligado? Ah, é? Ah... Para. O VX morreu? Não sei, cara. Acho que não, porque senão ia aparecer na tela. Ah, é verdade. Tem um lugar aqui diferente pra direita, hein? Vamos manter a esquerda. Isso é regra do labirinto, lembra? Lembro, Fala. Lembro. É a coisa que eu mais lembro. Se tiver que dar uma volta, não vai acabar indo lá pra aquele lugar. E aí, Belly? Tudo bem? Cara, cadê os caras, mano? Agora o VX, mano. Agora o VX sumiu. Só tá o Capcom. É sempre eu e o Capcom que sobra, mano. Opa. Eu tô ouvindo você falar, tá? É. Você tava falando de mim e eu tava logo atrás de você. Ó, tem uma seta aqui. Tem uma seta aqui, ó. A seta é pra direita, então. É, vamos pra lá, então. É, Capcom. Pode ir lá, VX. Pode ir lá. Fica à vontade, viu? Não, fica à vontade. Não, pode ir lá, cara. Pode ir lá. Relaxa. Relaxa, cara. Vê se tem outra seta, então. Vai ser pra esquerda aqui, então. Nossa, ainda bem que deu. É, pode ser que você for pra cá, ó. Tem uma outra esquerda ali na frente também, na real. É, tem ali na frente. Tem uma outra esquerda. Mano, e o Valan, mano? Porque até agora... Ah, cara. Ele já foi. Ele já foi. Caralho. E mais uma vez. Ele gasta todas as nossas vidas, velho. Mano, já foi. Mano, só ele morreu quatro vezes. Senta aqui. Vai, 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 vai. Você é dona. Achamos o caminho. Achamos o caminho, mano. Ah, tem que brigar com o Alan pra dizer ele parar de gastar nossas vidas. Aqui, pra cá mesmo, pra cá, mano. É, mano. O Alan fica gastando todas as suas vidas, cara. Que caralho situação aí, mano. Essa seta tá certa, gente? Ah, mano, aí. Vamos. Que que essa seta tá bom? Ó, se ele aparecer, é só apagar a luz e voltar no caminho. Eu acho que é pra direita, mano. Calma, mantém a calma. Aqui, 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 ó. Que que é certa, certa, certa. Se não tiver seta, mantém, tá ligado? Mantém, mantém. Nossa, mas é grande o lugar, hein? Para, rapaz. Parece que é o walk simulator de mina, mano. Parece Minecraft, né? Ah, seguiu uma seta pra nada, porra. É, trouxe o corpo de... É, talvez tenha pra ver lá pro outro lado, ali. Mano, o Alan é o responsável por todas as mortes, cara. Incrível. Sim, pequena carne, impressionante. Caraca, ele é um monstro, ou o Alan? Apaga a luz! Apaguei, apaguei, apaguei. Apaga todas as luzes, caralho. Aqui não tem saída. Fudeu. É, não vai ser só o lado responsável. Nossa. Tá suco. Corre, corre, corre. Correndo, tô correndo. Agora me salva aqui no... Errou, mano. Ah, deu... Deu o caralho mesmo agora, hein? Era pra ser corrido, Alphal. Cara, eu não imaginei que ele ia me ver, mano, no escurinho. Cap, revive nós. Pô, a lanterna levou a gente pra morte, mano. É só seguir o fiddlestick, mano. Na moral... Ah, mano, não era aquele caminho, não. Porque os dois caminhos estavam sem saída. Ah, sei lá, mano. Cara, essa mina tá de... Ah, não sei lá. Vai reta. Eu acho que é aqui, não. No verdinho, não é não. Sai reta. Confia, confia. É por aí. Se ele aparecer, apaga as luzes e segue os fiddlesticks. Mais um, meu Deus. Cara, esse daqui tá difícil, hein? Meu Deus, vai dar ruim demais. Aí, ó. É aí o caminho. Pode ir até com a luz apagada. É aqui, Vixis? É aqui. Ó. Ó. Encontre manivelas. A gente tem que encontrar manivelas, mano. Apaga a luz e segue o fiddlestick. A gente tem que encontrar manivelas, mano. 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 Será que é mais de um, mano? Será que é mais de um? São oito? Já zerou o jogo, Sgi? Gente, tem alguém aí? Ah, finalmente achei alguém, mano Ah, eu achei que era o bicho, cara Eu achei uma porta vermelha, Fala Ah, mas eu morri, daí o bicho matou Vem pra cá, não é pra ir não Aí eu começo Eu tava seguindo esse Ghost Ticker Que eu acho que é do Alan, pô Era do Alan Ah, ele ficou preso lá também Ah Fica quieto, fica quieto, caralho Tá, ó Lá, quando o bicho atacou o VX Eu voltei pra onde a gente veio E eu entrei à segunda esquerda, se não me engano E daí a parede desmoronou E daí eu fiquei preso lá E daí tinha uma porta vermelha O que é o barulho? Na direita, foi na direita Desliga, desliga, minha perna Vem pra cá Esse aqui era seu, Fala? É, eu vim daqui Puta, e agora? Vem pra cá então, ó Fazer Tem que botar bagulho no chão, mano O que é que tem pra cá? Calma, calma Vai, vai, vai Pra esquerda Tem uma luz ali, tem uma luz ali, ó Ah, é aqui a porta, Fala, não é? Tem É parecido com o lugar que eu tava Onde eu morri Mas não é Tem uma luz aqui Tem que achar manivela Isso é quatro manivelas, a gente não achou nenhuma Achei uma É só achar mais manivela, mano Capra, vai botando um blonchip aí Eu vi uma das portas, cara Eu vi uma das portas Não, mas a porta aí vai ter que ser o Alexandre Prota, né? Hã? Não, Alexandre Porta Tá aqui, tá aqui Eu não sei, cara, eu não sei Eu acho que ele não olhou muito bem lá Ó Olha aqui Mais uma coisa aí Checkpoint, checkpoint, Fala Olha, se esconde que o bicho tá vindo Apagou a luz? Apaguei, apaguei, cadê você? Aqui tá diferente, né? O túnel Ih, é fechado? É É saída Ainda não Aqui tem um checkpoint, ó Lê aí, Alexandre Prota Alexandre Polota Tá todo mundo perdido Eu devo encontrar manivelas antes de descer aqui Aqui é a continuação, hein? Então é aqui a continuação, mano O segredo é não perder esse caminho aqui Vamos marcar bem esse caminho Tá vendo o carro? Tá, Elson Aranha do Mine Vou ver Ah, pera que o jogo é da hora, mano É divertido Tá louco? O cara entrou no microfone dentro da garganta, velho Não é possível que os caras não acharam uma, manivela Uma Ó, ficou de dia Todo mundo dando Caraca, que danoso isso aí, velho Perigoso, mano Perigoso, hein? Ué, sumiu Aproveita, aproveita que tá claro Ele vai dar Ele nos dá Dê as caras Mas Quanto ele nos pague Nós vamos Pagar com o que E o que Vai ter outra aqui Ei, o Alan passou por aqui O rosa é dele, né? Aqui, eu vou ler, vou ler Ou desde que Herschel e eu voltamos Além das portas Tenho me sentido estranho Vejo aquela criatura Toda noite Quando fecho meus olhos E essas últimas palavras Me assombram Eu sinto que é parte de mim agora Observando todos meus movimentos Manipulando meus pensamentos E emoções Eu quero ir embora Antes que alguém Me se machuque Então Que isso, mano Parece o personagem do Bob Esponja Cara, vamos seguir a lei aí A lei diz que é mantém a direita, né? O Alan veio aqui A gente vai falar do Alan? É que, mano Ó, tem uma seta É que o Alan veio daqui, né, mano? O Alan veio pra cá E ele não achou nenhuma manivela Ah, não, acharam sim Falta só mais uma, Cap E se a gente ir pro outro lado Então, que ele não foi? Vai, se a gente vir pra cá Ele foi pra lá Então, a gente vir pra cá É o bicho É o bicho É que é realmente um Ah, ele tá vindo muito pra cá Ele tá vindo muito pra cá Ele tá vindo muito Aí é pra ir pra lá, mano Aí é pra ir pra lá, tá ligado? A gente já passou por aqui É, então Mas aí é pra ir pra lá Eita, vindo daqui Da que lado? É que eu existi Isso é que eu existi Vem, vem Vem, vem Eu achei uma manivela Falta só mais uma A gente achou a saída, inclusive Eu achei a porta Ele tá vindo, ele tá vindo Não é o Alan, não é o Alan Não é o Alan, é um monstro Ele tá vindo É a pau, velho Eu acabei de morrer pra ele, velho Ah, é a porta A direita é a saída Aqui É a direita? É Aqui é a saída, ela é reta Aqui tem as duas cruzes Entendeu? É aqui Ah, tem saída aqui Não, é reta aqui Mas tem que ter todas as manivelas É aqui a saída É aqui a saída Nossa 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 Nossa, tá indo atrás de alguém Nossa É um mineiro É um mineiro Mano, o VX é muito VX É, mano Vamos perder mais uma vida Estamos fodidos Cara, mano Não é possível Só falta uma manivela E nós entra aqui Que se explora Eu vou ficar aqui, cara Você quer ficar aqui? Assim que acharem a última manivela Nós entra, mano Mano, só falta uma manivela O VX acha que Nossa Vai depender do Alan Cara Vamos lá, vai Vamos ver se a gente Vamos fazer o caminho de novo Vem Juntos somos fortes, cara Quando a gente ficou juntos A gente não morreu nenhuma vez Pensa nisso Você zicou Pera, pera É amigo, é amigo, é amigo Não faço ideia, mano Se for amigo, desliga Se for amigo, desliga Se for amigo, desliga Se for amigo, desliga É amigo, olha lá É amigo Caralho, pula Você é um maluco Ficou com medo, mano Ficou com medo, né Cara Aqui a gente só tem duas vidas Eu não quero ter que ficar Andando aqui tudo de novo Mano, é que a gente já ouviou O bicho foi pra lá, tá, gente Eu desliguei É dois bichos É mais de um bicho Não sei É bem mais de um Acho que não, cara É um só Não é, mano Porque o VX morreu E o bicho tava tipo com a gente Aquela hora, tá ligado Eita A gente falou isso É que a gente já passou aqui Aparentemente Ah, foi aqui que a gente se dividiu Por causa do bicho, tá ligado Agora a gente tem que virar pra direita Ah, é mesmo Ih, o Alan passou por aqui, aí, ó Tá, a gente tem que achar a manivela, mano Que tá faltando Ó, a gente não foi pra frente aqui É, foi aqui mesmo O bicho me juntou aqui, lembra? Vamos se separar? Ah, vai pra esquerda aí, mas volta Eu pra esquerda Cara, tá complicado Tá complicado, tá complicado, viu Eu já passei aqui Mano, tá muito difícil achar o bagulho Cara, eu já passei aqui com o VX, ó Ah, eu lembrei desse lugar Morreu aqui pela hora Foi o lugar que a gente morreu lá O VX, ó Cara Ó, vamos ver por aqui Cara, tá difícil, hein Vamos conferir aqui nessa luz, mano Cara, tá complicado, hein, mano Cara, tá complicado, hein, mano Alguém já abriu isso Alguém já abriu isso Acho que o Alan abriu isso aqui Cara, tá complicado achar eles, mano Não sei onde eu tô Não sei onde eu tô Aí é a aranha do Minecraft Tá complicado, mano Eu vou ter que botar tudo Voltemos Mais um morreu, o chat lascou Nem tô jogando e tô com medo Tá lindo Ah, tá complicado Alô, gente Alô, gente, tem alguém na escuta Alô, tem alguém na escuta Alô, gente, tem alguém na escuta Alô, gente, tem alguém na escuta Cara Se eu tivesse um labirinto e ia dormir no meio do caminho Mano, a gente precisa achar um Eu tô muito perdido, velho Tô muito perdido Mano, é nesse tipo de lugar, tá ligado Mano, é nesse tipo de lugar, tá ligado? Esse tipo de lugar que tá, mano Ó, tem mais um lugar cumprido ali Deixa eu ver se eu falo se tava abrindo Tá abrindo Tá tudo fechando Tá tudo fechando Caraca, chat Eu não sei mais o que fazer, não, mano Não, entra Ah, mano, deu uma volta absurdo Tá nada Tô seguindo o rastro do VX aqui, velho 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 Oi, J. Aline, tudo bem? Como é que você tá? Mano E o capsa e se parou de mim, mano? Por quê? O bastão azul Eu sou o bastão vermelho, cara Eu sou o bastão vermelho Eu sou o vermelho Ali, achei uma luz Ah não, o capa morreu pra sempre Achei uma luz minha Pô, minha vez Minha vez de bom aí pra sempre Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Cap? Mano. Mano. O bicho, mano, falta uma manivela. Falta uma manivela. Eu tô vendo o Alan parado no final. Eu tô vendo o Fausto sendo perseguido pelo bicho Há meia hora Eu morri É, eu fiquei trancado lá Você usou a última vida aquela vez Eu fiquei preso, eu fiquei paradinho Mas ele me viu É uma merda, cara, eu fiquei no quietinho escurinho Ali, quietinho, e ainda assim ele virou e me matou Eu tô tentando achar a última manivela Ah, eu parei porque eu vou morrer Eu já morri 15 vezes Mano, quando o bichão vir Eu tô indo aqui pelo menos, se você achar a última manivela Cara, eu acho Eu acho que a última manivela vai ficar lá no começo Como é que volta? A gente não viu o começo direito Pra fugir do bicho é só desligar a lanterna e seguir os ledzinhos É aqui o começo, cara? Essa luz azul Eu morri todas as luzes assim Acho que não O problema é achar o começo Não, 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 continua lá pra luz azul Eu achei que eu fui Alô, eu acho que não achou, mano Mano, fala vestido Eu já morri, tá? O que foi? Que tão falando do Discord aqui? Não, é que o Cap morreu, a gente tem que deixar ele sozinho Estamos teorizando como achar, entendeu? Eu acho que é no começo, a gente acha que é no começo, tá? Eu não sei voltar no começo, então não adianta Eu vou voltar, eu vou voltar no começo Eu tô procurando, tô do lado aqui, mano É, mas todo lugar que eu vejo vocês indo já tem glow stick Já, mano Eu tô indo onde eu não fui Eu tô indo onde eu não fui Eu sou o vermelho Esse bicho é chatão, mano Pelo amor de Deus Não, terrível Eu achei legal que, tipo, não dá pra saber se é amigo ou não É, tá legal mesmo Tá com um apavoro do caralho Mano, o Cap é atrás de mim com o bagulho Mano, nossa, eu correndo atrás de caralho Você, o maluco, não parava, mano, nunca Pera, esse lugar aqui foi o que encontrou o Cap Você já morreu, Cap? Cap morreu pra sempre Tô expectando todo mundo Eu tô na saída Quando eu pegar as manivelas, eu tô na porta aqui Porque eu não vou sair andando, senão eu não vou saber chegar aqui, mano Não, fica aí, fica aí Fica aí que é bom que se eu pegar a manivela, você já escapa, tá ligado? É, já fico na play Eu não sei nem se vai escapar, né? E se tiver mais lugar pra ir, mano, esquece Pega tutorial no YouTube Nem adianta, porque não tem como a gente achar o bagulho Porque é um labirinto Esse labirinto é horrível Se tiver um labirinto no mapa do labirinto, hein? Pô, mano Nossa, mas é muito ruim Não tem como se localizar essa merda Caramba, Faw, aí eu acho que tá indo pro fim, né? Ai, mano Eu já fui pra lá junto com... Cara, sabe qual é o problema? Teve um lugar que eu fui Que nenhum de vocês foi ainda Que é na porta vermelha, né? Vocês chegaram a ver uma porta vermelha ou não? Cara, se foi a porta que eu resolvi o enigma Assim, porque era uma porta que tava com uma luz vermelha E tinha um enigma do lado Era uma porta de ferro assim, grande? Era, era, era Ah, eu vi, eu cheguei lá também Eu morri ali E daí quando eu resolvi o enigma A porta não era mais vermelha, eu acho Hum... Foi pro lado? Cara, tá difícil, hein? Tá É, tenta seguir as setas, mas a gente seguir as setas É alguém ou é bota? A seta tá na porta vermelha Não, eu falo, eu falo Eu falo, eu falo Aqui é a saída Aqui é a saída, aqui é a saída Ah, eu vou fazer o caminho oposto, então, mano, que aí eu já sei como tá pra chegar, pra entrada Ah, que difícil Muda a cor, muda a cor, o seu glow stick, falo Muda pra uma cor que a gente não tem Aí você só faz caminho na hora de voltar Azul, né? Ninguém tá tacando azul Vou tacar azul pra fazer o caminho de volta Eu tava, mas eu, eu não joguei muito, pode usar azul Mas eu usei azul também, pô Mas não sei se sumiu Eu vou, eu vou tacar uns azulzinhos aqui, só pra precaução Eu, tá aqui Pode ter morrido, pode ter sumido quando eu morri, na real, as azuis Eu não tô vendo nenhuma Vou tacar uns azulzinhos aqui pra, pra saída, mano Pra guiar pra saída Ó, Fal, só você tava jogando no começo, né? Você investia isso É Então aí, aí é um lugar promissor, então, Fal Você voltou pro começo? Tô tentando Direita aí, Fal Tá, eu fiz um caminhozinho azul aqui pra onde é a saída, tá? Direita, hein, Fal, direita é mais promissor, não? Aí já tem muita cor Todo mundo vem daqui, tá ligado? Eu não vi o caralho mesmo Morreu, Vexice? Não Tá que só eu vim aqui, Cap Ô, o bicho tá me dando chase aqui, velho Segura ele aí, fica Lupa ele, lupa ele Lupa ele ou não, tá? Aí só pro CTBD, mano Só você passou ele, Fal Pros dois lados Tô vendo uma luz brilhante ali Corria, corri Ah, o promissor, hein? Não tem nenhuma luz aí nesse corredor Por favor, Fal Acha esse negócio Mano, só falta achar esse Tem uma luz aqui Corredor não explorado Achou? Achou, Vexice? Não, não achei Calma, achei uma estrutura aqui Vamos ver se é Eu acho que o Fal vai achar, hein? Ah, mano Vai ramar Eu acho que eu vou ficar até com choro já Agora esse mapa aqui Ah, velho, tá até... Porra, olha isso, mano Não, Fal Pera, caiu Lá, quando você voltou Tinha só você também Vamos lá Pro outro lado, né? Melhor Estamos relaxando, pelo menos Mano, antes de eu dormir Cara, tá dando sono, tá dando sono Nossa, calma Eu sou anímio, meu amor Tá dando soninho Eu já tô pra lá, velho Pra lá de Bagdad Eu odeio ficar perdido em jogo, mano Nesse jogo é só ficar perdido Então daí eu fiquei com muita raiva O Alan passou aqui, o Alan passou aqui, mano É, eu nesse mapa aqui saí tacando em todo lugar, o Fal Eu queria voltar pro início, tá ligado? Ah, boa sorte Esse é o problema É aqui Sério? Início é aqui, Spah Não, Fal Porque essa lanterna não tem só no comecinho Sabe, eu voltei no início quando morre, né? Quando morre eu volto no início Mas não tem mais como voltar, então, putz É, se alguém não tivesse morrido cinco vezes seguidas, mano Nela Cara, seis, tá? Respeito Eu morri duas Eu morri duas também Eu morri duas também Você morreu, Fal Morri numa Ah, então o resto foi eu Você morreu cinco, a gente morreu cinco Nós três juntos, morremos cinco É, mas eu mapeei a caverna inteira Achei! 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 Por favor, fala aqui Vai, Alan Vou deixar a caminha azul, tá? Vou deixar a caminha azul Eu não sei nem voltar aí, mano Mas eu achei, cara E eu espero que o Alan consiga, né? Boa, Fal Meu Deus, passou um... Caralho Passou o Dumbledore ali na vassoura, mano É, agora eu tô com medo Eu vou com luz ou vou sem luz? Se eu morrer, acabou Ai, mano, agora pra eu voltar nessa jota É uma trap, é uma trap, é uma trap Alan, é uma trap Cuidado, Alan Cuidado, não vai morrer, mano É um carrinho, Alan Ah, é? Ele se senta? Você tem que correr É, tem que correr e tem que se esconder quando ele vem Isso Chegou mais um jerégo, também O que que acontece? Eita, mais um mês acompanhando esse streamer tão querido Gigi, obrigado, Gigi, valeu Muito obrigado, muito obrigado Caralho, tá bem em cima, viu, mano Nossa, essa foi por pouco pra caralho Vai, parem todos, não tenta alongar muito, não Não, não vou alongar nada, não tem nem como alongar Direita, direita Eu perguntei o que o Hershel estava trabalhando aqui aqui Quando ele disse que ele estava lá Isso é tudo, cara Cara, cara Esquerda, esquerda, esquerda Nossa, cara Mano, você demorou, velho Eu não sei o que está acontecendo, irmão O Alan, ele continuou no caminho E daí tem um carrinho com armadilha circulando ele Aí, tem uma carta aí atrás de você Vou ler, vou ler, vou ler Os outros têm encontrado muita prata Mas eu não tive tanta sorte Mas achei algo estranho Era algum tipo de pedra, escorpida Algum tipo de flecha ou ponta de lanta Mostrei pra Hershel Ele estava bem interessado no achado Então estávamos escavando a área próxima onde eu encontrei Me pergunte o que mais podemos achar Espero, espero o carrinho Vai Eu fui, eu fui, eu fui Você tem que seguir a seta, gente, pra... Não, segue o... Mano, eu deixei caminho azul perto da saída Então se você achar caminho azul, talvez seja... É... Mano, eu achei o caminho azul E eu me perdi mais do que tudo É, pode ter sido o meu azul E eu estou deixando mais... Eita... Calma, 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 calma Pode ter trap aí, né? Eu morri, família Família, aqui acabou pra mim Aqui acabou pra mim, aqui acabou pra mim, mano Aqui acabou pra mim, mano Eu conto com você, olha o aparelho, jogo Eu não sei, tem uma pessoa muito alta, velho, mas parece uma pessoa normal Parece? Será que eu vou? Eu não tô vendo, eu quero ver Espera eles chegarem... Ah, eles não vão chegar nunca Mano, parece ser uma pessoa normal Parece ser uma pessoa normal Será que é uma pessoa normal? E agora? Parece alguém que tá se indagando sobre a parada Então, parece Tá preso na porta, né? Mas e se ele te matar? Então Chegou mais um jeregotando Nossa, fudeu, cara E agora? Gente, tem um cara normal andando pra lá e pra cá na frente de um portão gigante Com uma mina de ouro É um guarda? Eu não sei se o cara é do mal, porque ele só tá tipo... É um guarda E aí, Dinner Call? Obrigado Cara, eu vou falar do Dinner Call, valeu, mano Ai, Alan, você vai morrer, cara Não dá pra passar por ele, mano? Tipo, sem falar Ele tá na frente do único caminho possível Ele parece uma pessoa do bem, mano Parece ser uma pessoa normal Eu tô puto VX, mantém uma parede Olá, ele é do bem É a Joanne, é a Joanne Graças a Deus Do nada uma mina igual a gente, do nada É a Joanne, ela fugiu igual lá do parque até agora Ela é filha do Herschel Tô seguindo o caminho do Alan aqui, mano Eu não acho o caminho de ninguém, gente Eu não aguento mais, eu quero morrer e aparecer Eu quero... Não tem como VX, pega uma parede, mantém sempre a sua direita Independente, mano As manivelas As manivelas é aqui Acho que eu achei Deixa eu mover as manivelas, calma Voltei uma manivela Abra as portas Não é melhor esperar eles? Cara, não, porque às vezes se eu entrar aqui, acabar o mapa... É, vai, vai, entra, entra Deve ser isso, só faz, só faz Por favor, velho, entra Eu não aguento mais Eu tô preso aqui eternamente Por favor Eu não aguento mais Tá, o Alan tá girando as manivelas... Achei o caminho azul Achei o caminho azul Achei o caminho azul Achei o caminho azul Nossa, faz esse negócio aí, Alan Por favor Mano, eu tô tentando, calma É muito escuro Eu perdi o caminho azul Eu perdi o caminho azul Eu me perdi de... Ah, mano Faz o bagulho, Alan Eu não quero mais Tá, agora eu tenho que girar Eu acho que aqui tá certo É, tudo depende do Alan agora, mano Não, não, não Isso tá certo É os outros dois, mano Achei, tu vai ter que girar tudo de novo Eu devia ter ficado quieto num lugar, mano Lá Eu acho que tá certo Às vezes tá de ponta cabeça, na verdade, mas... O que girou esse? Calma, acho que eu me lembrei onde eu tô mais ou menos Cara, não dá pra enxergar Esse é o problema, mano É, horrível isso aí Eu tô chegando, gente Cara, eu ia seguir as setas Mas eles falaram pra não seguir Aí eu me fudindo mais ainda Seguindo a seta vai dar na porta vermelha Vx, se você ver um caminho azul com vermelho, você segue Se for azul com vermelho, verde, rosa, não segue Ah, parece que tá certo Alan, você sabe que sim, você tá tendo que fazer? Sim, uma caveira Ah, tá Eu tô chegando Eu tô chegando, Alan Ele gira dois ao mesmo tempo aí Ah, Vx, vai ter verde Parece que tá certo Não, não, aquele lá tá errado Não, o de cima tá errado, parece, né? Não, tá todos errados, será? Nossa, tá bem errado Ah, certeza que é aqui Agora sim Cara, ficou pior Cara, é que soube Eu tô ficando louco, cara Cara, eu acho que tá de ponta cabeça isso? Eu acho que tá de ponta cabeça isso, calma Meu Deus do céu, gente Eu achei um longo caminho azul e eu tô seguindo Eu achei um longo caminho azul e eu tô chegando Aí, aí sim Acho que é assim, não? Cara, ele chegou na saída Tá de ponta cabeça, tá quase chegando Ah, é? Cara, eu acho que eu achei Eu acho que eu achei Deu certo Mano, é um longo caminho azul, Vx Não, porque eu tava seguindo antes Se você achar um longo caminho azul, você segue, mano Ah, o que que aconteceu? Eu tava dentro de uma sentinha Não, cara, eu tô... É, calma, calma Eu tô com dificuldade de enxergar Achei, achei, achei Nossa, finalmente eu achei Eu acho que é ao contrário Tem alguém peidando Sou eu Não, tava certo, não é assim Não, mano, é pro lado de baixo Nossa, mano Cara, eu não entendo Que luz, cara A boquinha, o bigode é pra baixo É pro outro lado Apagou a luz lá, mano É um carrinho maléfico Quando tu tá certo, acende a luz? Não sei Aí, acendeu? É, acendeu Acho que é isso mesmo Apagou agora VX, aí mesmo Calma, VX, aí não Desculpa, eu falei, mas não é Mas eu acho que tá perto, VX Eu acho que tá perto, mano É, então, também acho que tá errado Calma Vai, vai... Vai reto Ah, não, a luz só acende quando eu mexo Não, calma Cara Mano, não queria demorar Eu morri, velho Foi atrapado pro carrinho, mano Ah, Paulo, você tá brincando Cara, eu não sabia que o carrinho vinha mais... Não, VX, é pra trás Quem morreu pro carrinho, mano Vire pra esquerda agora Cara, eu morri pro carrinho, ninguém me avisou que o carrinho tinha uma lança, velho Você não perguntou, cara Cara, mas é a questão básica, né, Paulo? Eu não tinha visto, eu vi um carrinho passando, mas eu vi que não tinha mais nenhum Aí eu fui, quando eu fui, o carrinho... Vira lá, VX, vira! Confia, 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 você veio daí, vira aí o pano É... Tem que fazer aquela caveira ali, tá vendo que ali é uma caveira, ó? Aham, mas aí embaixo também é uma caveira, cara, onde você pisou Alan, no nariz... Aí, ó... Aí, ó... Aí, pronto... Aí, só eu chegar... Finalmente! Vamos ver o que tem na próxima sala Será que tem um outro puzzle? Checkpoint, mano Ah, não, mano... Ah, não, 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 não... É um templo inca, né, que porra é essa? Que ideia é essa de colocar só 10 vidas, na moral Todos os jogadores que são necessários... Eu não escuro 10 vidas, eu só tenho 10 vidas Todos os jogadores que são necessários VX, morre Morri Morreu? Não, não vai aparecer com vocês Na moral, vai ser... Não, eu estou escutando o Alan Aí, aí, aí Nós vamos poder dar um fim para tudo isso Por favor, acaba logo, moça Só precisamos atravessar essa parede e seremos capazes de... Ela vai morrer, ela vai morrer, eu vou morrer Alan, sai de perto dela, antes que você morra junto com ela O que é isso? Não Corre, Alan Putz, Alan Putz, Alan Conseguimos Não deu load, cara, mas vai tomar... Mano, não acaba nunca, velho Vai, Alan Pô, muito foda, mano Pelo amor de Deus Vai, Alan, você tem que ganhar isso aí, mano Mano, tem uma parede sempre à sua esquerda, Alan Será que você... É muito fã desse Electronic Desire, mano Muito foda esse cara, mano Caraca, Alan Alan Putz Ai, não Não acredito que acabou na armadilha mais broxa possível, cara Ah, mano Não, será que volta do checkpoint, mano? Olha, na moral, você bota mais vida, bota vida infinita, velho Na moral Nossa, cara... Não tem como botar vida, eu acho Tem... Ah, volta do checkpoint, nossa, mano Oh my God, oh my God Mutei, 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 mutei Nossa, cara Volta pra imersão, volta pra imersão, gamer Volta, volta Esse daí... Poço, pode, poço Não, eu tenho um cara que me abriu Não, eu tenho um cara que me abriu Velho É, mano Ai, cara Pelo amor Eu tenho um cara que me abriu Vem, gente, vem, gente Porra, tô feliz pra caralho Eu tenho um cara que me abriu Não aguento mais, eu tenho um cara que me abriu Que diabos é isso? Nós temos que sair daqui. As portas precisam ser fechadas. Se sair daqui, todos serão mortos. Cara, tem uma mega pirâmide lá. Mano, achei uma caverna. Fiz nesse rio de sangue não, mano. Mais uma caverna, chat. Encontre caveiras. Coloque caveiras no pedestal. A impressão sua. Não é possível, mano. E aí, Shur, tudo bem? Como é que você tá? Achei. Para, vou olhar aqui direitinho, né? Ah, não tô botando os fiddlesticks, né? Alguém achou o pedestal. Alguém achou o pedestal, mano. Vou olhar direitinho aqui dentro. Gente, tipo assim, encontrei o pedestal. O que vocês acharem aí? E aí, eu vou e coloco, hein? Eu aceito. Cara, olha tudo direito. Eu olhei tudo chat. Vocês viram alguma coisa que eu não tenha visto? Eu vou e coloco aqui dentro. Parece ser um lugar não explorado, né? Eu fechar o olho e depois olhar pro seu jogo é a mesma coisa, Paulo. Eu também não enxergo, gente. Eu só vejo quando tem os fiddlesticks. Eu vou andando e vou jogando. Só dá pra ver a sombrinha do chão aqui na frente, ó. Aqui eu acho que é onde eu nasci. Eu acho que eu acho que é onde eu nasci, epá. Eu acho que eu acho que é onde eu nasci. E pá. Tá tudo bem, minha flor? Eu estou aqui pra te dar uma noite Dizer que és maravilhosa Boa noite, Analo Eu não tinha te visto Achei mais uma, nice Bota Calma É aqui o pedestal? Eu não vi nada deles Não tem alguém me ouvindo Ô, abriu um portal muito louco aqui Mano, espera nós Eu coloquei, você pediu pra colocar E aí E aí Tem alguém me ouvindo? Opa 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 Deu uma zoeada ali A moça Tá ali, mano Tem uma moça ali Olha, dá pra vir aqui E aí E aí, Falco? Como é que você tá Cara, tá difícil Esses caras nunca acham nada É só manter a parede de um lado Tá ligado? Será que dá pra andar? Será que dá pra andar em cima da bordinha do labirinto? Olha lá, ó Acho que tá Tá ligado? Tenta lá Tenta aí Vamos, vamos Ah, tem várias escadas Oh, seus cassinos Cês tão perdidos? Cês tão perdidos aí, mano? Oh Oh Pior que dá, hein Vx Vx? Ah, não O cara já tá aqui em cima Quem é você? Ah, a mulher tá aqui, mano Eu achei que era eles Todos os jogadores são necessários, Falco Todos os jogadores são necessários Ai, cara Todos os jogadores são necessários Mano, é só eles acharem os fiddlesticks verdes Eu fiz o caminho Aí, galera, não quer dar respawn, não? Brincadeira Eles tão mutados, vx Eles tão mutados? Puta que pariu, mano Não é possível, mano É só seguir o fiddlestick verde, velho Tentando ver se eu enxergo eles daqui de cima, tá ligado? Gente, a gente tá morto, tá? Só pra avisar vocês, caso vocês queiram... Ah, é? Vocês morreram? Por que vocês morreram? Porque alguém tirou nossa vida Ah, a gente morreram por causa de uma aranha gigante, velho Que ficou perseguindo a gente o tempo todo É, nem a pau Ué, ela não foi atrás de vocês? Ué, apareceu escrito Todos os jogadores são necessários Quando a gente veio aqui Vocês não viram nenhuma aranha gigante? Vocês não viram? Não, eu peguei uma caveira Eu achei o negócio e coloquei duas caveiras Eu peguei duas caveiras, tá, né? Esse jogo é muito injusto, cara E você põe o poder que a gente ofereceu Cara Olha o poder aqui, jovem Olha o poder aqui, ó Olha o poder aqui, ó O que ela tá fazendo aí? É um ritual É um ritual aí, né? Pode falar Ah, é verdade, né? É que a aranha, o capítulo que só matava a gente bonita É, é verdade, eu falei mesmo Tá ficando sobrante, eu sou gostosa Ah É por isso Pô, menina, dá pra parar a apresentação do TCC aí E fazer logo o bagulho? Pelo amor de Deus, cara Tá doida Cara, só faltou um slide ali atrás dela, né? Olha, tem um powerpoint aí Olha aí, tá subindo Pelo amor de Deus, Pau Pelo amor de Deus, Pau Esqueci, desculpa Puta que pariu ela Fala pra caralho Mina, ninguém te perguntou nada, tá ligado? Pelo amor de Deus, cara Pelo amor de Deus, cara Dá uma rasteira nela Vai ter que sacrificar Pau, é você É você Vai, Pau Ah não, é a Joana Ela vai sacrificar Ela vai Ah, menos mal É verdade Ah, menos mal Então, vambora Fala pra caralho, é melhor fazer isso mesmo, tá? Doido Toma 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 Pau, peraí, peraí Peraí, peraí, Pau Sai, Vexice Não, sai, Vexice Não, eu não É ela Ela, Vexice Eu não Não Ah, ele me traiu O cara me traiu, ele me sacrificou Pau, rapaz Pau, morra Nossa, eu tô trocando de câmera Olha lá, tá sumindo a cabeça deles Troca de câmera Pau, morra Pau, morra Por favor Eu posso descartar essa garra Ela não tem mais Não tem mais Como você Caraca, Vexice Luz Ela entrou no portal Mentira Acabou Pau, graças a Deus, acabou Ainda bem que não a gente tem foda Nossa, a gente zerou Ainda bem que a gente zerou, mano Mano, eu estou em uma facada, eu não falo Mãe, eu nunca mais me chamo pra jogar jogo smiling Que legal, sacrificar um amigo foi engraçado. Ah, foi bom, foi bom. Mas não dava pra sacrificar ela mesmo ou foi você que escolheu o VX? Não, não. Ela era o demônio, cara. Como que vai sacrificar o demônio? Ela tava usando o corpo da menina. Ah, entendi. Que final meio X, né, mano? Pô. Olha lá, eu ia dizer que é o mesmo Jack. Ah, ele fez o áudio do jogo. Pode crer, né? Eu era cúmplice. O VX era cúmplice, mano. Ah, eu queria saber pra sacrificar alguém, mano. Ah, velho. A aranha não saiu da nossa cú, velho. Nossa, a aranha tá muito chata, cara. E se a pessoa joga esse jogo solo? O que que acontece? Aí, pede reembolso, né? Cara, o jogo é legalzinho, só que ele é muito cansativo, né? Porque ele tem quatro horas andando. Não, mas aquele labirinto lá, mano. É pra quem ama labirinto, né? Pra quem ama labirinto, né? Pros fãs de labirinto, eles vão amar esse jogo, os fãs de labirinto. Nossa, cara. Não, mas os primeiros quatro mapas, acho que não são tão... Não, o da Catacumba é meio terrível, sim. Mas o primeiro e o segundo não são. O quarto, que é o do jacaré, também não é tão terrível. Nossa, o do jacaré é legal. O da mina foi legal, tirando a perdição aí. Qual? O da mina foi legal porque a gente não sabia se era monstro ou se era amigo. É, essa mecânica era legal mesmo. Mas era muita mina. Mas foi, muito lugar pra achar. É, é, é. Foi muito labirinto, mano. Falou, pessoal. Bora então, Cartcone. Bora o Cartcone, não? Bora o Cartcone? É o GG, então. Foi de falar lá. Olha aí a história, mano. Pelo menos a gente zerou, né, mano? Não, mas tem muita atenção na história, velho. Porque, cara, era tanta gritaria, né, mano? Tem mais de duas linhas, eu não leio. O nome da música é The Maze. Qual é o nome da banda? Cara, aí eu não sei. Não, mas deu pra ser divertido, viu? É, mano, foi divertível. Não, não. Não, não. Não, me desculpa, mas essa história, essa história aí não daria não. Porque a gente já tava muito cansado, velho. Tava, tava. Ué, a gente tá jogando pós-créditos. Calma, é mais um capítulo. Agora é o capítulo 2 e a gente terminou o capítulo 1. Ah, não, isso aqui é um museu, gente. É um museu, olha. Tem um monstro aqui também. Esse foi do primeiro labirinto, esse bicho. Eu nem vi esses, mano. Ah, é um museu. Ah, o porcão que pegou o cap, mano. É. Ah, o linguiçudo. Esse aqui era o mais botão, todo esse serro aqui. Ah, ele me matou. O mosquito da mamária. O da mamária, da mamária. Ah, é o mosquito da mamária. Olha o jacafodas. Olha o jacafodas, né, Luciano. Ah, aqui também, o que tem aqui? Aranha. Aranha, o louco. Aranha ali na frente, ali, seus desgraços. Nossa, que horror, cara. Credo. Olha o mineiro, olha o mineiro. Horrível, mano. Olha o mineiro aqui, ó. Ah, o mineiro foi chato mesmo. Uaiso. Ah, o menino foi chato, mano. Olha! Mão na cabeça, vai, os olhos. Todo mundo no chão. Mão na cabeça, mão na cabeça. Eu dei um tiro no ala. Eu dei um tiro no ala. Eu dei um tiro no ala, gente. Ai, errou. Ah, o ala errou. É só um uso, só. É só um uso, mano. Que lê, mano. Zeramos. Tá bom, zeramos, né, cara. Olha o chupacuinho. Olha o chupacuinho, mano. Pelo menos. Olha o linguicinha. Olha o linguicinha. Ah, não vai soltar linguiça pra mim? Ah, não tá tão animado mais. Ah, não tá. Mano, a bunda da aranha é estranha. Foi divertido, foi divertido. Não, é, o tempo passou rápido até, pra ser honesto. Foi legal. O tempo passou rápido, né? Acho que depois de umas três horas, tá todo mundo meio lesionado já de ficar perdido, né, no labirinto. É, ficar perdido é chato, tá ligado? Acho que se dividir em duas partes é melhor, viu? Tipo, ao invés de jogar tudo de uma vez só. É, ao invés de jogar, é verdade. É, é... Tipo, ao invés de jogar tudo de uma vez só.